Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos retornando aqui com a deliberação da terceira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Muito boa tarde a todos e a todas. O diretor relator, o diretor Elvina continuará na leitura do seu voto. Sendo assim, saúdo o subprocurador doutor Eduardo Estevam. Seja muito bem-vindo a essa importante reunião no dia de hoje. Doutora Agnes, muito boa tarde. Também doutor Ricardo, senhor secretário-geral. Devolvo a palavra ao relator da matéria, eminente relator, diretor Elvina. Eu vou recomeçar aqui, já alertando que eu não cheguei na metade do voto. Ah, posso começar, se você quiser. Eu vou terminar aqui e depois eu leio para você de novo, separadamente. Depois do almoço é sempre um pouco pior, mas tudo bem. Bom, então o item, a próxima subseção aqui é sobre as condições de perda de classificação como GD1 nos sistemas de armazenamento. A minuta submetida à consulta pública trouxe três possibilidades em que a micro geração ou mini geração distribuída perderia a classificação de GD1. Encerramento contratual, ocorrência de irregular, procedimento irregular ou instalação de sistema de armazenamento. A impossibilidade de instalação do sistema de armazenamento foi sugerida como forma de evitar a expansão da injeção pela central geradora, bem como preservar as condições do gerador, as que existiam quando os subsídios foram estabelecidos. Entretanto, muitas contribuições questionaram a necessidade e a legalidade desta última hipótese. Relatam que a instalação de armazenamento tem potencial para beneficiar o sistema elétrico, além de não representar a alteração das condições originais da central geradora. Concordando com as contribuições, as condições originais do sistema de geração somente são alteradas quando há alteração da potência do inversor para a geração em corrente contínua, que pode ser causada ou não pela implantação do sistema de armazenamento. Logo, o problema adiviria do aumento da potência instalada e não da instalação do sistema de armazenamento. Portanto, sugere-se acatar as contribuições que propõem excluir tal hipótese para a retirada do enquadramento como GD1. Por outro lado, deve-se manter o controle sobre eventuais expansões à revelia da distribuidora, que independe da instalação do sistema de armazenamento. Atualmente, já é prevista a desconexão por ordem técnica de unidades consumidoras que façam expansão da geração à revelia. Uma contribuição relatou que isso também deveria representar condição para a retirada da condição mais benéfica de usufruto do subsídio, haja vista isso ser procedimento irregular. Nessa linha, sugere-se acatar a contribuição e estabelecer a hipótese de aumento de potência da central geradora à revelia para a retirada do enquadramento como GD1. Bom, aqui também em relação ao enquadramento, mas sob o ponto de vista do prazo de obras de conexão, como pendência de responsabilidade da distribuidora. O artigo 3º do artigo 26 da lei estabelece que os empreendimentos que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 meses, contados da publicação da lei, devem observar os prazos ali estabelecidos para dar início à injeção de energia pela central geradora, contados da data de emissão do parecer de acesso, para se enquadrarem no benefício concedido pelo artigo. Por sua vez, o parágrafo 4º do mesmo artigo definiu que a contagem dos prazos estabelecidos no parágrafo 3º fica suspensa quando houver pendências de responsabilidade da distribuidora, ou caso fortuito ou de força maior. O artigo 655K, submetido à consulta, previu que os prazos para a conexão não ficariam suspensos pela realização de obras de conexão no prazo previsto no orçamento. Diversas contribuições sugeriram que a realização de obras fosse entendida como pendência da distribuidora, ainda que dentro dos prazos regulamentares. Na nota técnica número 2, as áreas técnicas opinaram por não acatar essas contribuições, por, abre aspas, não ser possível entender que há pendência se a obra está sendo realizada dentro do prazo. Além disso, fecha aspas, além disso, as áreas técnicas destacaram ou destacam que o prazo de conexão superior ao necessário para enquadramento, como o GD1, é condição, também entre aspas, previamente conhecida pelo interessado na conexão, cabendo-lhe optar pela antecipação da obra ou migrar a conexão para outro local, quando isso for possível, caso deseje conectar-se dentro do prazo necessário para a classificação, como o GD1. Todavia, apesar de concordar com as áreas técnicas de que não se pode classificar obras realizadas dentro do prazo regulatório ou do estabelecido no orçamento de conexão, como pendência da distribuidora, foram várias as alegações que a norma, na forma proposta, dificultaria ou impossibilitaria a classificação do interessado como o GD1. O problema ocorre, principalmente, nas centrais fotovoltaicas, em que o parágrafo 3º do artigo 26 da lei estabelece que a conexão deve se dar em até 12 meses. Entretanto, na resolução 1000, estabelece o prazo de 365 dias para obras em que a tensão inferior a 69 KV, que superem 1 km de extensão de rede, ou conforme o cronograma da distribuidora, para obras a partir de 69 KV. Com isso, é possível que a distribuidora estabeleça obras que, de fato, inviabilizem a conexão dentro do prazo para a conexão exigido na lei, para fins de obtenção dos benefícios citados no artigo 26. Embora exista a possibilidade de um interessado antecipar o atendimento, nos termos do artigo 86 da resolução 1000, haveria diversas situações em que o interessado perderia o benefício tarifário em decorrência apenas no tempo de duração das obras das distribuidoras. A meu ver, assiste razão às alegações apresentadas. Em leitura ao parágrafo 3º do artigo 26, verifica-se a existência de comando para que as usinas enquadradas no referido artigo, que, neste caso, como o GD1, devam ser conectadas nos referidos prazos. Portanto, o artigo criou obrigação de observância desses prazos, os quais, evidentemente, devem ser cumpridos tanto pelo interessado quanto pela distribuidora. Caso haja atraso por responsabilidade do interessado, este perderá o direito aos benefícios tarifários estabelecidos pelo artigo, conforme perceitou o seu parágrafo 6º. Todavia, caso a distribuidora seja responsável pelo não atendimento do prazo, haverá suspensão da contagem desses prazos nos termos do parágrafo 4º. Logo, a própria lei estabelece que ações da distribuidora que se delonguem mais do que os prazos do parágrafo 3º traduzem-se em suspensão desses mesmos prazos. Trazendo esse raciocínio para o caso da conexão, julgo que a eventual execução de obra pela distribuidora, além dos prazos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 26, os suspendem por força do parágrafo 6º do mesmo artigo. Em outras palavras, ao estabelecer prazos de conexão superiores ao do parágrafo 3º, a distribuidora estaria incorrendo na pendência de que trata o parágrafo 6º, mesmo sem infringir a regulamentação que estabelece prazo máximo para a realização de obras. Com isso, o parágrafo 4º estabelece que o prazo de que trata o parágrafo 3º ficaria automaticamente suspenso quando a distribuidora não adotar as providências necessárias para viabilizar o acesso dentro do período nele estabelecido. E isso ocorre mesmo que a distribuidora atue dentro dos prazos estabelecidos na regulamentação, assim, sendo o prazo que o prazo segue contando até seu vencimento. E a partir daí, caso não haja conexão, há de se apurar a responsabilidade, se for do interessado, não ter construído a central geradora, por exemplo, fica impossibilitado o enquadramento com o GD1 nos termos do parágrafo 6º. Se for da distribuidora, o prazo fica suspenso até cessar a pendência e a conexão seja possível. Na prática, isso equivale a dizer que o enquadramento do agente como GD1 é possível quando a conexão ocorrer até o prazo do orçamento de conexão ou até os prazos do parágrafo 3º do artigo 26, o que ocorrer primeiro, por último. A título de exemplo, se a distribuidora estabelecer no orçamento de conexão um prazo de seis meses para acesso de uma minigeração distribuída da fonte fotovoltaica, esta terá até 12 meses para ser implantada e ser enquadrada como GD1. Por outro lado, caso as obras para acesso tenham duração prevista de 18 meses no orçamento de conexão, o prazo do parágrafo 3º do artigo 26 ficará suspenso pelo período que ultrapassar os 12 meses estabelecidos na lei. Portanto, seis meses. Devendo o agente conectar-se até a data estabelecida no orçamento para assegurar os benefícios tarifários estabelecidos na lei. Sobre esse assunto, diante das várias manifestações em sustentações orais por ocasião da segunda reunião pública ordinária, no sentido de retirar as contribuições, reiterar, perdão, as contribuições apresentadas na CP 51, de que todo o período de realização de obras pela distribuidora fosse entendida como sua pendência, ainda que dentro dos prazos regulamentares, ou seja, os prazos do parágrafo 3º do artigo 26, ficariam suspensos enquanto durarem as obras da distribuidora, passando a serem contados a partir do momento em que o sistema estivesse disponível. Por essa contribuição, a contagem dos prazos do parágrafo 3º se iniciaria com a entrega das obras pela distribuidora e não quando o orçamento de conexão, de modo que os prazos... E não quando o orçamento de conexão, de modo que os prazos lá estabelecidos seriam para que o agente pudesse construir o empreendimento. A posição contrária foi apresentada pelas distribuidoras, que concordam com o entendimento exarado na minuta de votos disponibilizada antes da segunda reunião pública e pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que concordam com o exposado pelas áreas técnicas, anota técnica nº 2. Diante da controvérsia, também solicitei manifestação jurídica acerca desse ponto. No parecer nº 37, a Procuradoria avaliou que rotular a realização de obra em conformidade com a regulação vigente, a resolução 1.000, como pendência da distribuidora, implicaria admitir que os prazos regulatórios atuais sequer poderiam resistir. Observa a Procuradoria que o parágrafo 2º da lei estabelece que as concessionárias ou permissionárias de distribuição o dever de, aspas, atender às solicitações de acordo com a unidade consumidora com micro ou micro geração ou mini geração distribuída. Entretanto, a distribuidora não lhe pode ser atribuída a prática de um ilícito ou dano quando ela observa os prazos definidos na resolução 1.000. Não há culpa da distribuidora quando ela atua dentro dos parâmetros regulados. Não há sequer um ilícito administrativo ou a configuração de um inadimplemento ao contrato de concessão. Acrescenta ainda à Procuradoria que o reconhecimento da realização de obras realizadas em conformidade com o regulamento vigente como pendência culposa da responsabilidade da distribuidora na forma pleiteada implicaria em estabelecer novo parâmetro para a disponibilidade de rede no setor de distribuição em que a distribuidora deveria estar plenamente preparada para receber qualquer acessante de qualquer porte a qualquer ponto, em qualquer ponto da rede. Conclui a Procuradoria que a proposta descrita neste voto está adequada aos parâmetros indicados na lei. Quanto à interpretação do artigo 27 da lei. Quanto à interpretação, a interpretação desse artigo que estabelece a regra de compensação para as unidades novas que, em suma, incluem as demais unidades consumidoras que não estão na regra de transição do artigo 26, não foram recebidas contribuições, de modo a alterar o entendimento proposto na abertura tanto da presente consulta pública, 51, quanto da CP 50, que considerou que o benefício tarifário abrange todas as demais componentes, com exceção dos percentuais da TUS de fio B listados nos incisos 1º a 7º do caput do artigo 27. Quanto à opção de faturamento pelo grupo B, o parágrafo 1º do artigo 11 da lei dispõe que, transcrito aqui da própria lei, unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para a ligação de consumidores do grupo B, podem optar pelo faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da ANEL. Por outras palavras, esse dispositivo assegura ao participante do sistema de compensação a possibilidade de optar pelo faturamento em grupo B, desde que possua geração na unidade consumidora, não aloque excedentes para outras unidades consumidoras distintas e a soma das potências dos transformadores não ultrapassar 112,5 kW, uma vez e meia o limite para a baixa tensão. Na minuta submetida à CP, foi proposta a alteração do artigo 292 da resolução 1000 para prever condições específicas para que as unidades com mini geração distribuída possam optar pelo faturamento em grupo B. As contribuições recebidas pelo setor de geração fotovoltaica sugeriram a retirada da condição de não haver alocação de excedentes para unidades distintas de onde ocorreu a geração sob o argumento de que tal condição não existia na lei 14.300. As contribuições asseveram que o termo geração local se refere à necessidade de haver instalação de geração na unidade consumidora, não se tratando da modalidade de geração alto consumo local. As contribuições alegam ainda que a interpretação dada na abertura da consulta pública seria uma interpretação literal do texto legal, desconexa com o restante da lei. Por outro lado, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia apresentou o entendimento que acerca do termo geração local para opção de faturamento pelo grupo B, dado pelo artigo 11 da legislação, se entende que ele deve ser mantido no sentido de considerar como geração local apenas as unidades classificadas na modalidade de consumo local, conforme já explicitado em outros artigos da lei, a diferença entre geração local e geração remota já é demonstrada de forma explícita, ou seja, não cabem interpretações de maneira distinta conforme cada trecho da legislação. Nessa última parte do parágrafo são palavras da Frente Nacional dos Consumidores. Neste ponto, percebe-se que outros dispositivos da lei evidenciam que a terminologia geração local e geração remota é utilizada para referenciar as modalidades de participação no sistema de compensação nas situações em que o sistema de geração esteja localizado ou não na unidade consumidora. Por outro lado, a mesma lei utiliza a terminologia unidade consumidora com micro geração ou mini geração distribuída para fazer referência a haver instalação de geração na unidade consumidora. No caso específico do parágrafo 1º do artigo 11, resta evidenciada a opção do legislador em excluir a geração remota das possibilidades de opção pelo faturamento em grupo B, diferentemente do que é feito nos artigos 9º e 36. Nesses dois dispositivos, o texto legal inclui expressamente a possibilidade de tanto a geração local quanto a geração remota aderirem ao sistema de compensação ou serem abrangidos pelo PERS. O mesmo não ocorre no parágrafo 1º do artigo 11, em que o texto da lei veicula apenas a geração local como possível, como passível de optar pela forma de faturamento. A consequência de expandir a possibilidade de opção pelo faturamento em grupo B para a geração remota, como sugerem as contribuições, sem embasamento legal, representaria extrapolar os subsídios estabelecidos na lei para unidades que não estão expressas como beneficiárias, com o potencial de atingir valores expressivos de subsídio, pois possibilitaria que qualquer unidade do grupo A com transformador de até 112,5 pagasse, 112,5 que é KVA, KVV, pagasse o mínimo faturável, valor monetário equivalente a 100 kWh, bastando para isso colocar geração de qualquer porte, poucos kWh de potência instalada, por exemplo, e compensando o consumo de forma remota. Dessa forma, não merece prosperar a interpretação dada nas contribuições e nas sustentações orais feitas na segunda reunião pública, de que o termo geração local tem sentido diverso do utilizado ao longo da lei, apenas no parágrafo primeiro do artigo 11, inclusive com algumas sustentações orais nesta mesma reunião, nesta reunião de hoje. Acerca da aplicação dos novos requisitos legais para unidades já conectadas, o parecer número 96 esclarece, da Procuradoria, esclarece que a nova regra de faturamento deve incidir sobre os faturamentos realizados após seu estabelecimento, independente da data, independentemente da data de conexão da unidade consumidora e, para tanto, foi proposta regra de transição àqueles que atualmente são faturados nesta modalidade e não cumprem os novos requisitos legais. Contrariamente às conclusões da Procuradoria, diversos agentes invocaram o direito adquirido para alegar ilegalidade e até inconstitucionalidade da norma submetida à consulta pública, trazendo a questão da irretroatividade das regras para os agentes já conectados. Nesse ponto, deve-se esclarecer que a nova regra de faturamento se aplica nos faturamentos ocorridos após a sua vigência. Somente haveria retroatividade se os faturamentos realizados antes da vigência da nova regra fossem refeitos considerando o que, evidentemente, não é o caso. Aceitar a argumentação de direito adquirido significaria reconhecer que os agentes não estariam sujeitos a normas de faturamento criadas após a sua conexão. Logo, eventuais evoluções na estrutura tarifária, tarifação binômia ou horária, por exemplo, ou mudanças dos valores de tarifas só alcançaria os agentes criados após a sua edição. Portanto, não há de se falar em direito adquirido para regras de faturamento que incidirão apenas sobre faturamentos futuros, razão pela qual opina-se em linha com a procuradoria pela impossibilidade de acatar as manifestações de direito adquirido para a aplicabilidade dos novos critérios legais já àqueles legais àqueles que já haviam optado pelo faturamento em grupo B antes da lei. Quanto à vedação de divisão à divisão de central geradora, o parágrafo segundo do artigo 11 da lei estabelece que é vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para micro geração ou mini geração distribuída. Tal comando trazido pela lei é similar ao atualmente vigente disposto no artigo 4º da resolução 482 de 2012 que dispõe ser de responsabilidade da distribuidora identificar os casos de divisão que resultam em alteração do enquadramento como micro ou mini geração e negar sua participação no sistema de compensação. A proposta levada à consulta pública elencou quatro situações de vedação da divisão da central geradora participante do sistema de compensação para enquadrar-se nos limites para micro ou mini geração distribuída, evitar ou diminuir o pagamento da garantia de fiel cumprimento, enquadrar-se em regra de transição mais favorável ou usufruir de condições mais vantajosas. Várias contribuições foram apresentadas no sentido de questionar a legalidade das situações de vedação ao acesso ao sistema de compensação pelo fato de não estarem dispostas explicitamente na lei. Após a análise das áreas técnicas, chegou-se à conclusão de que a minuta da resolução normativa submetida à consulta acabaria por penalizar aqueles que, de boa fé, desejassem dividir centrais geradoras de forma legítima, mesmo estando dispostos a arcar com os direitos e obrigações aplicáveis à central geradora antes da divisão. Assim, é mais adequado não obstar a participação no sistema de compensação de divisões, reiterando as vedações listadas nos incisos 2º, 3º, 4º e 4º do artigo 655-E da versão da resolução normativa submetida à consulta, mantendo apenas o critério expresso no texto legal, enquadrar-se nos limites de micro ou mini geração distribuída, incluindo dispositivo expressando a impossibilidade de alteração de direitos e obrigações decorrentes das divisões das centrais geradoras. O artigo 655-E também propôs estabelecer a responsabilidade da distribuidora em identificar situações de divisão que descumprem o comando legal, podendo solicitar informações adicionais. Neste ponto, as contribuições pediram para afastar a aplicação do artigo 14 da resolução 1000 que estabelece os documentos que a distribuidora não pode solicitar para comprovar propriedade ou posse do imóvel durante o processo de conexão. Ademais, foi solicitada a suspensão do prazo para conexão quando da solicitação de informações adicionais para verificação da divisão. tais contribuições não devem ser aceitas por não seria conveniente alterar critérios e prazos para conexão que afetaria a totalidade dos usuários com micro ou mini geração distribuída a fim de possibilitar investigação de divisão em alguns casos. Adicionalmente, assiste a distribuidora a possibilidade de solicitar informações necessárias e fazer a investigação sobre divisão após o processo de conexão. Nesses casos de descumprimento de vedação à divisão, a proposta estabeleceu que a distribuidora deve interromper a aplicação do sistema de compensação e refaturar as unidades consumidoras indevidamente beneficiadas desconsiderando a energia injetada pela central geradora desde o início da irregularidade. Além disso, manteve-se a obrigação de a distribuidora negar a adesão ao sistema de compensação nos casos de caracterização de divisão de sistemas ainda não conectados. Tais procedimentos propostos foram questionados e foi solicitada a garantia ao consumidor do direito à manifestação prévia antes da adoção das medidas cabíveis. Entretanto, quando se constata uma divisão antes do processo de conexão, ocorre inobservância dos critérios para conexão, cabendo ao distribuidor informar ao interessado para a reapresentação do pleito de conexão para as divisões constatadas após o início do fornecimento, tal direito de manifestação já é garantido pela aplicação do artigo 655-F. Foram apresentadas também sugestões de critérios objetivos para caracterizar ou descaracterizar a divisão. De um modo geral, critérios para descaracterizar a divisão eram frágeis, facilmente contornáveis e que possibilitavam o usufruto de subsídio legal de forma indevida e, por isso, não puderam ser acatadas. Já os critérios objetivos sugeridos para caracterizar a divisão não eram suficientemente robustos e generalizáveis que oferecessem razoável grau de segurança para afastar o usufruto indevido dos subsídios legais. Nas sustentações orais, foram reiterados os pleitos apresentados na CP51 pelas entidades representativas dos segmentos de geração solar de se estabelecer critérios objetivos para caracterizar a divisão. Por sua vez, por parte das distribuidoras, foi sugerido que a ANEL fizesse uma espécie de caderno temático de modo a exemplificar os casos de divisão e deixassem a regra geral a seu critério. Fruto de tais considerações e cientes das dificuldades citadas, entendo adequado criar repositório setorial para cadastro de casos de divisão de centrais geradoras identificados, o qual serviria tanto como referência para as distribuidoras, investidores e consumidores, homenageando, desculpe, homogeneizando, a palavra é um pouco mais difícil de... homogeneizando os critérios fáticos, quanto o insumo para a atuação da agência para evitar distorções e abusos na aplicação dos critérios. Adicionalmente, casos recorrentes estariam sujeitos à submissão ao colegiado para definição de jurisprudência administrativa, que serviria como comando capaz de conferir a segurança desejada pelos que contribuíram, mas sem impor o enrijecimento inerente ao texto normativo, garantindo a dinamicidade exigida pela situação. Para tal, proponho a inclusão de determinação para que a SRD adote as providências necessárias para dar publicidade aos entendimentos exarados pela ANEL acerca dos casos concretos, a fim de possibilitar consultas acerca do tema por interessados. nesta subseção, trato aqui da destinação dos excedentes e dos créditos de energia. O artigo 12 da lei explicita que o excedente de energia elétrica será primeiro utilizado para abater o consumo realizado na mesma unidade consumidora em diferentes postos tarifários, transformando em critérios de energia, em créditos de energia, quando não utilizado no mesmo ciclo de faturamento, transferido para outra unidade consumidora do mesmo titular no ciclo de faturamento em que foi gerado ou repassado a outros titulares integrantes do mesmo empreendimento de múltiplas unidades consumidoras ou da mesma geração compartilhada em que o excedente de energia foi gerado no ciclo de faturamento em que foi gerado. Houve contribuições que sugeriram que fossem alocados primeiramente os créditos de energia e posteriormente os excedentes. Entretanto, não foram acatadas as contribuições pois a lei é explícita ao estabelecer que os excedentes são apurados no ciclo de faturamento corrente e que os créditos são registrados e alocados para uso em ciclos de faturamento futuros ou subsequentes. Alguns representantes do setor solar propuseram mudança na alocação dos excedentes de modo que as unidades consumidoras beneficiadas possam receber excedentes somente até o limite do seu consumo e o remanescente ficaria com a unidade geradora na forma de crédito podendo ser realocados para outra unidade consumidora de mesma titularidade mediante solicitação. Outra contribuição foi no sentido de permitir que os créditos de energia fossem alocados conforme regras de alocação dos excedentes de energia também. Entretanto, não há possibilidade de acatar tais sugestões pois não há previsão legal para transferência de créditos entre unidades consumidoras. Além de não haver previsão legal permitir a transferência de créditos entre diferentes titulares no âmbito do sistema de compensação facilitaria a adoção de práticas irregulares de comercialização de energia subsidiada. Sobre as condições para alteração do percentual da ordem de alocação dos excedentes ou de participantes o parágrafo quarto do artigo 12 da lei estabelece que a distribuidora tem até 30 dias para cooperacionalizar essas alterações com base nesse comando a proposta de regulamentação submetida à consulta pública sugeriu que a alteração ocorresse no ciclo de faturamento subsequente no qual ocorreu a solicitação. Apesar de contribuições para se estabelecer o prazo de até 30 dias e não no ciclo subsequente opina-se por manter o texto inicial que se encontra condizente com o texto na lei. Na consulta pública contribuições destacaram as dificuldades operacionais que as distribuidoras teriam para cumprir o referido comando sugerindo o estabelecimento de um intervalo para que o interessado solicite tais alterações. Todavia de um modo geral as alterações de percentuais ou da ordem de alocação dos excedentes são operações de pouca complexidade e podem ser cumpridos nos prazos sugeridos na abertura da consulta pública julgando-se de não ser necessário estabelecer intervalo entre os pedidos. Na instrução técnica foi proposto que se estabelecesse um intervalo mínimo de 180 dias entre as solicitações de alteração dos integrantes da geração compartilhada como forma de evitar custos operacionais decorrente de mudanças frequentes nos beneficiados. A proposta baseia-se no fato de não serem esperadas muitas alterações de integrantes na modalidade de geração compartilhada e que elas onerariam de forma desnecessária os custos operacionais das distribuidoras suportados em última instância pelos usuários do sistema. Todavia, recebendo contribuições após a instrução técnica entendo que a restrição afetaria os modelos de negócio instituídos na lei sem, contudo, reduzir custos operacionais das distribuidoras na mesma proporção. Em outras palavras, os benefícios advindos com a medida não justificariam o ônus de sua aplicação aos micro e mini geradores enquadrados na geração compartilhada. Desta feita, entendo que não se deve estabelecer intervalo mínimo para a solicitação de alteração dos integrantes. O artigo 13 da lei trata da utilização dos créditos de energia. A proposta inserida no artigo 655-A da resolução 1000 tratou do prazo de validade dos créditos de energia sem tratar sem trazer novidades em relação à regulamentação vigente. Houve poucas contribuições sobre o assunto merecendo destaque a contribuição no sentido de permitir a possibilidade de compartilhamento de créditos e excedentes entre unidades consumidoras de diferentes áreas de concessão na mesma unidade federativa. A proposta contraria o disposto no inciso 2 do artigo 1º e o artigo 15 da lei e por isso não pode ser acatada. foi proposta a possibilidade de transferência de créditos no momento do encerramento contratual para a distribuidora local o que não é possível por não estar dentre as possibilidades previstas no artigo 13. Apenas distribuidores solicitaram excepcionalidade do artigo 323 da resolução 1000 permitindo alterar de 3 ciclos para 6 ciclos a cobrança de faturamento a menor ou a ausência de faturamento por valores não recebidos do consumidor. Argumento que a flexibilização é necessária devido à complexidade do tema e à necessidade necessária adequação dos sistemas de faturamento. Sobre o tema entende-se que a cobrança pelo uso do sistema incidente sobre a energia compensada está prevista há mais de um ano na lei 14.300 tendo sido definida pela ANEL apenas a forma com que ela seria operacionalizada. Adicionalmente não se vê razão para conceder prazo adicional de forma genérica até mesmo porque o universo de usuários a serem faturados espera-se não é tão grande representado apenas por aqueles que solicitaram conexão a partir de 8 de janeiro de 2023 e já estejam conectados. Nesse sub-item sub-seção eu trato da transferência de excedentes de energia entre permissionário e concessionário. O artigo 15 da lei estabelece que os excedentes de energia provenientes de geração distribuída em unidades geradoras atendidas por permissionário de energia elétrica podem ser alocados nas concessionárias de distribuição de energia elétrica onde a permissionária de distribuição de energia elétrica se encontra localizada. A proposta estabelece necessidade de celebração de custe entre a permissionária e a concessionária como condicionante para realizar a operação bem como limitação para envio ou recebimento excedente para ou de agentes em uma única distribuidora prazos e responsabilidades dos agentes envolvidos na operação. diversas contribuições sugeriram ressaltar as responsabilidades técnicas e financeiras das permissionárias pelo medidor instalado na micro ou mini geração envolvida na operação. Entretanto, tal obrigação está disposta no regulamento vigente não sendo necessário replicá-la. Algumas contribuições foram acatadas para possibilitar que a concessionária acesse os dados de medição e não apenas o medidor diretamente reduzindo custos. foram retiradas as restrições sugeridas na norma submetida à consulta pública que limitava que as centrais geradoras enviassem créditos para unidades consumidoras localizadas em uma única distribuidora. Em princípio, imaginou-se que isso facilitaria o faturamento e a transação de excedentes de energia entre distribuidoras, mas é possível realizar tais operações sem dificuldades relevantes. Na reunião realizada com representantes das distribuidoras, foi solicitado que a ANEL estudasse forma de trazer neutralidade para a suprida e supridora nesta relação. Entretanto, a lei apenas estabeleceu a possibilidade de alocação de excedentes entre permissionário e concessionário, sem trazer, no entanto, o conceito de neutralidade. Na próxima subseção, eu trato dos limites de utilização dos excedentes de créditos e cobrança do custo de disponibilidade. O capto do artigo 16 da lei estabelece que, para fins de compensação, a energia injetada, o excedente de energia ou crédito de energia deve ser utilizado até o limite em que o valor em moeda relativo ao faturamento da unidade consumidora seja maior ou igual ao valor mínimo faturável da energia estabelecida na regulamentação vigente. Em consonância com esse dispositivo, a redação submetida à consulta pública estabelece que a geração em injeção em excedentes ou créditos deve ser utilizada até o limite em que o valor em moeda relativo ao faturamento da unidade consumidora seja maior ou igual a um valor mínimo faturável que é o custo de disponibilidade. As contribuições sugeriram ou solicitaram que fosse vedada a cobrança em duplicidade do custo de disponibilidade. A regra detalhasse melhor a forma de aplicação. Fossem divulgados exemplos hipotéticos e ilustrativos. A regra disposta na lei fosse aplicada somente para novos faturamentos. Fosse dado prazo adicional para que as distribuidoras iniciassem sua aplicação. a regra explicitasse a interpretação correta para um exemplo hipotético com duas interpretações possíveis e a norma evidenciasse como deve ser feita a utilização da energia excedente em unidades consumidoras enquadradas na modalidade tarifária branca. A vedação da cobrança em duplicidade já estava prevista no texto apresentado que limita o uso de geração justamente para evitar esse tipo de faturamento. aqui para a alegria de todos eu já passei do item 200 e eu não chegarei no 300 então veja como ficou melhor agora. quanto a dificuldade de interpretação relatada pelas distribuidoras ela não acontece para as unidades consumidoras existentes e que estavam sendo faturadas ao longo de 2022 após a entrada em vigor do artigo 16 da lei já que não há cobrança separada do percentual da TUS de fio B contudo para os novos consumidores abrangidos pelo artigo 27 gd2 e gd3 uma leitura diagonal do capítulo do artigo 16 poderia levar à interpretação de que o excesso de energia gerada poderia ser eventualmente utilizado para eliminar o pagamento pelo uso da rede de que trata o próprio artigo 27 isso somente seria possível se a energia compensada no ciclo fosse superior à energia consumida o que contraria diversos dispositivos da lei dessa forma de maneira a evitar esse tipo de interpretação e garantir que a cobrança pelo uso estabelecida na lei seja efetivamente aplicada foi inserido novo parágrafo no artigo 655 g estabelecendo que a quantidade máxima de geração em quilowatt hora que poderia ser utilizada para fins de compensação não pode ser superior ao consumo total em quilowatt hora da unidade consumidora no ciclo de faturamento em questão para unidades consumidoras enquadradas na modalidade tarifária branca a quantidade máxima de quilowatt hora que poderá ser utilizada para compensar o consumo será equivalente à soma dos consumos em todos os postos tarifários conforme novo parágrafo incluído no artigo 655 g atendendo a contribuição de uma distribuidora pedindo que isso fosse evidenciado o estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 16 que para as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação não enquadradas no capítulo do artigo 26 desta lei o valor mínimo faturável da energia deve ser aplicado se o consumo medido na unidade consumidora desconsideradas as compensações oriundas do sistema de compensação for inferior ao consumo mínimo faturável estabelecido na regulamentação vigente no entender das áreas técnicas tal comando não mereceria ação regulatória adicional já que qualquer unidade consumidora faturada no grupo B deve pagar no mínimo o custo de disponibilidade assim o capto do artigo 16 da lei estabelece o procedimento para os casos em que o consumo medido for igual ou superior ao consumo de referência do custo de disponibilidade e o parágrafo primeiro confere o tratamento para os casos em que o consumo medido for inferior ao consumo de referência do custo de disponibilidade apesar deste entendimento contribuição na CP 51 e diversas sustentações orais na segunda RPO reunião público ordinária e também nesta sugeriram acrescentar que o pagamento do custo de disponibilidade se aplicasse somente nos casos de baixo consumo ou seja o referido parágrafo primeiro vedaria a cobrança do custo de disponibilidade nas situações não citadas nele quando o consumo medido superar o mínimo faturável dito de outra forma as alegações defenderam que o parágrafo primeiro isentaria a cobrança do custo de disponibilidade para os agentes participantes do sistema de compensação que consome mais do que o mínimo faturável ainda que seu faturamento pós compensação resulte em um valor a ser faturado inferior ao custo de disponibilidade por outro lado diversos conselhos de consumidores e distribuidoras concordaram que qualquer unidade consumidora participante ou não do sistema de compensação deve pagar no mínimo custo de disponibilidade e por esse motivo a proposta original deveria ser mantida também corrobora esse entendimento a frente nacional de consumidores de energia que em correspondência a ANEL afirmou que discorda veementemente das manifestações apresentadas nas sustentações orais de eventual tripla cobrança pois o custo pelo uso da rede ou de disponibilidade e a tarifa aplicada sobre a geração excedente injetada na rede se trata de componentes distintas ou seja produtos diferentes e não devem ser colocados como se fosse uma triplicidade de cobrança sobre o mesmo item em princípio concordei com o encaminhamento dado pelas áreas técnicas na nota técnica número 2 entretanto diante da polêmica instaurada no tema solicitei parecer da procuradoria no sentido de trazer segurança jurídica para meu encaminhamento e decisão deste colegiado segundo a procuradoria abre aspas não há controvérsia quanto ao alcance e interpretação do caput do artigo 16 da lei 14.322 com efeito o dispositivo estabeleceu regra aplicável a todas as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação no sentido de que o mecanismo de compensação de energia deve preservar o valor mínimo faturável em moeda da unidade consumidora em outras palavras o caput claramente afasta a possibilidade de que por aplicação do mecanismo de compensação da micro e mini geração previsto em lei e normas infralegais da ANEL o faturamento da unidade consumidora possa se situar em valor monetário em nível inferior ao valor mínimo faturável estabelecido conforme a regulamentação vigente fecha aspas por sua vez quando da análise do parágrafo 1º do artigo 16 a procuradoria entendeu que a sua técnica realizacional palavras da procuradoria foi utilizada não com o intuito de estabelecer uma exceção mas sim de confirmar o disposto no caput isto é de que o valor mínimo faturável deve ser cobrado em caso de consumo medido inferior ao consumo mínimo faturável e concluiu que ele aponta na direção de que todos os participantes do sistema de compensação se sujeitam a faturamento mínimo em valor monetário correspondente ao valor mínimo faturável da energia estabelecida no regulamento vigente o parágrafo 2º do artigo 16 estabeleceu que o valor mínimo faturável aplicável aos microgeradores com compensação no mesmo local da geração e cujo gerador tenha potência instalada de até 1.200 watts deve ter uma redução de até 50% em relação ao valor mínimo faturável aplicável aos demais consumidores equivalentes conforme regulação da ANEL na proposta submetida à consulta pública propôs-se redução nula tendo em conta que qualquer redução no custo de disponibilidade representaria realocação ineficiente de custos haja visto que o montante que deixa de ser pago não se reflete em redução de custos do serviço devendo ser arcado pelos demais consumidores neste ponto importante ressaltar que o custo de disponibilidade definido para os consumidores do grupo B é uma forma de garantir um faturamento mínimo de modo a assegurar uma remuneração mínima pela prestação do serviço em especial de determinadas atividades leitura do sistema de medição para faturamento por exemplo e sinalizar aos consumidores sobre a existência de custos fixos tendo em vista o princípio da modicidade tarifária e que as contribuições não apresentaram justificativas técnicas ou econômicas que amparassem a concessão do desconto optou-se por manter a proposta submetida a ACP pois do ponto de vista técnico não há motivação para diferenciar os usuários abrangidos pelo parágrafo segundo do artigo 16 dos demais consumidores aqui só faço referência a uma tentativa de usar um exemplo analogia como eu disse nunca é boa ela nem sempre é boa porque às vezes nós temos dimensões completamente diferentes proporcionalmente mas aqui aquilo que falei de uma residência que tem que instalar tem que fazer instalações elétricas para suportar os seus aparelhos domésticos não é muito diferente tem um custo fixo lá porque precisa ser instalado e esse custo é normalmente eu acho que 100% das vezes pago pelo próprio consumidor pelo próprio proprietário da residência nunca é repassado para o consumidor que está nas vizinhanças então mais ou menos isso que em outras palavras está dito aqui nesta subseção falo sobre a cobrança do uso para fins de injeção em unidades consumidoras com micro geração o artigo 18 da lei estabelece diretrizes para a cobrança do custo de transporte dos micro geradores e mini geradores distribuídos nos seguintes termos aqui está transcrito o artigo 18 fica assegurado o livre acesso ao sistema de distribuição para as unidades com mini micro geração e mini geração distribuída mediante o ressarcimento pelas unidades consumidoras com mini geração distribuída do custo de transporte envolvido parágrafo único no estabelecimento do custo de transporte deve-se aplicar a tarifa correspondente a forma de uso do sistema de distribuição realizada pela unidade com micro geração ou mini geração distribuída se para injetar ou consumir energia a proposta submetida a CP levou em conta a necessidade de pagamento do custo de transporte por unidades consumidoras com micro geração e mini geração independentemente de o faturamento ser realizado no grupo A ou no grupo B e a necessidade de diferenciar esse pagamento pela forma de uso do sistema de distribuição seja para o consumo ou para injeção de energia para as unidades consumidoras faturadas pelo grupo B foi proposta a formulação com vistas a identificar e faturar a parcela de uso do sistema de distribuição que se deu exclusivamente para fins de injeção de energia de forma excedente ao uso para consumo assim inicialmente se definiu que a cobrança pelo uso da rede para injeção foi dividida em dois grupos através de uma fórmula para estimar a demanda através da medição de energia para unidades com potência instalada inferior a 30 kilowatts através de medição das demandas de carga e de geração para unidades a partir de 30 kilowatts de potência instalada de geração para este último grupo foi proposta a troca dos medidores instalados em unidades existentes quando da publicação do regulamento que atualmente abrange cerca de 100 mil consumidores em até quatro anos antes de adentrar na forma de cobrança que já adianto fruto das contribuições sofreu ajustes significativos importante preliminarmente esclarecer a análise das alegações abaixo apresentadas pelo segmento de geração distribuída nas contribuições da CP51 contra a cobrança de demanda injetada e excedente para unidades consumidoras do grupo B com micro geração distribuída a cobrança do custo de transporte de injeção para micro geradores não havia sido objeto do acordo feito entre as diversas entidades na ocasião da apresentação diminuta para o projeto de lei à Câmara dos Deputados que resultou na edição da lei o custo de transporte deveria incidir unicamente sobre os mini geradores sobre a parcela de injeção que excede a parcela de consumo a análise jurídica contida no parecer número 96 leva a conclusões que não deveria se sobrepor ao que foi acordado a cobrança tal como foi proposta não faz não fez parte do histórico de discussões sobre o tema e não havia sido prevista no âmbito da CP 25 está em tramitação no Congresso Nacional um novo projeto de lei que propõe alterar a redação do artigo 18 da lei de forma a retirar a ambiguidade na interpretação vejam aqui eu quero enfatizar isso um projeto de lei que busca retirar a ambiguidade do que está na lei então veja que a nossa nós temos o nosso grau de discricionalidade ele está limitado ao que está na lei a cobrança representaria uma antecipação da tarifa binômia para consumidores faturados pelo grupo B não seria isonômica com os demais consumidores do grupo B a cobrança reduziria a viabilidade econômica dos projetos de micro geração em avaliação dessas alegações as áreas entenderam que não trouxeram que não houve as contribuições não trouxeram argumentos novos e principalmente não refutaram juridicamente a análise feita pela procuradoria federal junto ao ANEL de modo a alterar o que foi discutido na abertura da consulta pública em relação a cobrança do uso para fins de injeção em unidades consumidoras com micro geração dessa forma nenhuma das alegações trazidas justificariam o descumprimento do dispositivo legal a alegação de um novo projeto de lei para alterar a redação da lei só reforçaria este argumento ou só reforça este argumento neste tema diversas sustentações orais na segunda reunião pública apresentaram o entendimento de que a cobrança do custo de transporte de injeção para micro geradores não estaria de acordo com o texto legal especificamente a Bessolar sugeriu que a cobrança fosse feita apenas para o micro gerador de 75 kW e para o mini gerador o que se traduziria em palavras da Bessolar uma solução elegante para uma questão complexa de redação da lei já o movimento solar livre sugeriu a cobrança somente para o micro gerador remoto outras contribuições sugeriram isentar a cobrança para os micro geradores existentes na publicação da lei entretanto essa sugestão já foi trazida e afastada na CP como se verifica no relatório de avaliação das contribuições por ausência de embasamento técnico ou legal por sua vez a Frente Nacional dos Consumidores de Energia apresentou o entendimento que seja mantida a cobrança para todos os grupos de consumo que fazem parte do sistema de micro e mini geração distribuída visto que esse custo se refere a diferença entre a demanda de injeção e a demanda de consumo sendo assim aplicáveis aos usuários que utilizarem a rede de forma semelhante a uma central geradora sobre a sugestão do MSL movimento solar livre de isentar os micro geradores locais considera-se que de certa forma o mérito da proposta está abarcado na solução sugerida após a consulta pública pelas áreas técnicas isso porque a cobrança incide apenas sobre a demanda de geração que exceder a cada carga as gerações locais apresentaram característica de ser a demanda de carga muito superior à de geração ou seja embora não se possa estabelecer isenção formal aos micro geradores locais na forma solicitada pelo MSL a forma de cobrança proposta já não incide sobre eles diante das alegações consultei a procuradoria acerca da possibilidade de isentar os micro geradores abaixo de 75 da cobrança considerando que não existir condição técnica que permita a diferenciação em resposta a procuradoria concluiu no parecer número 37 que é ilegal a ANEL dar tratamento jurídico privilegiado aos micro geradores até de até 75 quilowatts a ausência do vocábulo micro geração no capítulo do artigo 18 não significa criação de isenção para tais unidades consumidoras em relação ao custo de transporte a procuradoria mostra que além de não haver previsão para isenção do custo de transporte para unidades de micro geração também não há qualquer previsão para que esses custos de transporte das unidades de micro geração sejam suportados por outros consumidores destaca-se adicionalmente que a cobrança pelo uso para fins de injeção em unidades consumidoras faturadas pelo grupo B não significa antecipação da aplicação da tarifa binômia nova modalidade de faturamento ou aplicação de tratamento não isonômico entre os consumidores com e sem geração é importante esclarecer que não se confunde o faturamento de consumo com o faturamento de geração sendo a lógica da definição de custo de transporte justamente a necessidade de diferenciação entre esses faturamentos o que tange ao faturamento do consumo das unidades consumidoras afetadas pela proposta de regulamentação este continua sendo volumétrico idêntico ao das unidades em que não há geração instalada contudo como a unidade consumidora também realiza a função de geração no momento que injeta energia no sistema ela está sujeita ao faturamento específico já previsto para qualquer central geradora conectada no âmbito da distribuição ademais do ponto de vista técnico tendo em vista que a tarifa que tanto a micro quanto a mini quanto o micro quanto o mini gerador se utilizam do sistema para importar e ou exportar energia é preciso nos termos da lei estabelecer a regra de faturamento que reflita o uso efetivo pelo uso efetivo pelo uso da rede o uso efetivo o custo efetivo pelo uso da rede de distribuição as tarifas aplicadas ao grupo B cobrem os custos relativos ao consumo de energia elétrica e ao uso dos sistemas de transporte de energia sem diferenciar as unidades consumidoras que possuem ou não geração entretanto caso haja um excesso de injeção além da capacidade da rede projetada para atendimento da carga a rede de distribuição precisa disponibilizar uma capacidade adicional a qual não está coberta pelo faturamento relacionado ao consumo nesse contexto caso não haja faturamento complementar por esse uso em excesso para fins de injeção os custos relativos a capacidade adicional do sistema acabam por ser por serem redistribuídos a todos os usuários do sistema via processo tarifário representando mais um subsídio cruzado em outras palavras não cobrar pelo excesso de injeção representa ineficiência alocativa dos custos e penalização daqueles que não causaram custo ao sistema de injeção outro efeito igualmente importante é que esse faturamento complementar pelo uso do sistema para fins de injeção gera uma sinalização da existência de custos da rede adicionais quando a geração não está instalada junto a carga caracterizada por que característica que diferencia os conceitos de geração distribuída e geração centralizada em outras palavras do ponto de vista dos custos para o sistema de distribuição a capacidade instalada da central geradora deve ser ponderada com fatores locacionais e horários de forma que muitas vezes uma central de mini geração bem localizada instalada em uma unidade consumidora que absorva parte de sua geração de forma concomitante causa menos custos que uma central de micro geração que esteja localizada remotamente e sem carga associada sem essa cobrança os custos adicionais causados por centrais de geração longe da carga notadamente geração remota são redistribuídos aos demais e a cobrança aqui tratada acaba por imputar o custo a quem efetivamente o causou nessas condições do ponto de vista do sistema não há qualquer justificativa técnica ou econômica para isentar unidades consumidoras com micro geração do pagamento do custo de transporte relativo ao uso excedente do sistema para fins de injeção nesse sentido importa destacar que foram recebidas contribuições pelos representantes de conselhos de consumidores e distribuidoras concordando com a proposta de cobrança de demanda injetada excedente para unidades consumidoras do grupo B com micro geração distribuída eu vou ter que fazer uma correção aqui no item 224 porque acho que está faltando um não aqui mas aí eu vou pedir para a Nara só fazer depois esse ajuste se eu estiver correto porque aqui está a cobrança que tratada acaba por imputar o custo a quem efetivamente o causou não imputar o custo a quem efetivamente o causou mas está faltando um não aqui na próxima subseção trato da cobrança em unidades consumidoras com micro e mini geração faturadas geração distribuída faturadas pelo grupo B como edição de demanda quanto a forma proposta para cobrança em unidades consumidoras com micro e mini geração distribuída faturadas pelo grupo B com medição de demanda contribuições destacaram possíveis imprecisões decorrentes da diferença entre as curvas de carga e de geração a regra proposta estabeleceu que o pagamento pelo uso da rede para fins de injeção somente ocorrerá caso o consumidor ao longo do ciclo de faturamento injete na rede mais energia do que consome ou seja se ele for exportador de energia nesse caso o pagamento se daria apenas sobre o excesso de injeção em relação ao consumo aplicando-se a esse excesso de injeção a tarifa de uso de geração autogigê foi proposta pelas distribuidoras a não aplicação do conceito de dupla contratação sugerida na abertura da consulta pública permitindo que o faturamento do uso para fins de injeção em unidades consumidoras faturadas pelo grupo B com medição de demanda fosse realizado com base na demanda medida de injeção em sua íntegra sem subtrair a demanda de consumo multiplicada pela TUSDG segundo elas como o faturamento do uso do sistema para fins de consumo continuará sendo feito de forma volumétrica portanto quilowatt hora multiplicado pela TUSD o valor arrecadado nem sempre é equivalente ao faturamento que seria obtido caso fosse utilizada a demanda de consumo quilowatt multiplicado pela TUSD aqui a diferença de potência multiplicada pela TUSD e energia multiplicada pela TUSD isso varia com a curva de carga da unidade consumidora sendo assim utilizar no faturamento do uso para fins de injeção a diferença positiva entre a demanda medida de injeção e a demanda medida de consumo multiplicando o resultado pela TUSDG não necessariamente recupera os custos de forma proporcional ao efetivo uso que a unidade consumidora fez do sistema todavia na forma proposta na consulta pública é dado tratamento apenas no faturamento do excedente de injeção em termos de demanda logo se faz necessária definição de um critério geral de faturamento para segregar as unidades com excesso de injeção daquelas em que não se verifica esse comportamento faturamento pela demanda de injeção sem abater a demanda de carga proposta nas contribuições equipararia esses dois universos de unidades com micro ou mini geração distribuída mesmo sabendo que elas fazem uso da rede de forma diferenciada dessa forma para que seja possível faturamento diferenciado apenas para o grupo de consumidores com determinadas características de injeção se propõe manter a aplicação da regra vigente consolidada no setor elétrico a dupla contratação como toda simplificação existem precisões que podem ser tratadas com base em estudos e aprimoramentos metodológicos contudo entende-se que equiparar a geração distribuída com a dupla contratação em alguns casos endereça o problema nesse momento com sinais econômicos melhores do que os atuais nesta subseção trato da cobrança em unidades consumidoras com micro e mini geração faturados pelo grupo B sem medição de demanda algumas distribuidoras apresentaram contribuição similar para a situação de faturamento do uso do sistema para fins de injeção em unidades consumidoras sem medição de demanda de fato verifica-se que a cobrança de demanda a partir da medição de energia resultaria em distorções que podem resultar em faturamentos não suficientemente fiéis aos montantes de uso da rede avaliação da proposta é similar ao caso do tratado anteriormente com a diferença de que a fórmula proposta na CP se utiliza de curvas de carga para estimar a demanda tanto de consumo quanto de geração em reanálise da pertinência do procedimento as áreas técnicas avaliaram ser mais prudente evitar cobranças com base em estimativas a fim de assegurar o faturamento condizente com o efetivo uso da rede para injeção portanto propõe-se a alteração da solução submetida à consulta pública de modo que as cobranças pelo uso da rede para injeção somente poderão ser realizadas nas unidades consumidoras com micro geração ou mini geração distribuídas dotadas de melhor capaz de apurar a demanda consumida e injetada com esse ajuste a cobrança incidirá nas unidades consumidoras em que a demanda de geração efetivamente superar o consumo e não naqueles em que o montante de energia injetado for superior ao consumo como proposto na abertura da consulta pública representando melhor o melhor uso efetivo da rede em conclusão para as unidades em conclusão desta subseção em conclusão para as unidades atendidas em grupo B a cobrança será exigível apenas após a instalação do medidor com a funcionalidade de apuração de demanda de geração a critério da distribuidora diante de todo exposto foi retirada a possibilidade de contratação de demanda de uso para fins de injeção em unidades consumidoras com faturamento pelo grupo B sendo adaptada a equação de forma que o valor faturado passe a ser exclusivamente baseado na demanda medida de injeção e na demanda medida de consumo conforme a fórmula apresentada no item 211 da nota técnica número 2 a expectativa de que essa limitação e alteração na fórmula de cálculo reduza sobremaneira o universo de unidades consumidoras do grupo B afetadas pelo faturamento do uso para fins de injeção que só poderá ser realizada nas unidades consumidoras em que houver medição de demanda de forma bidirecional e em que a demanda medida de injeção seja superior à demanda medida de consumo fato que não ocorre na maioria das unidades consumidoras com microgeração atualmente existentes que pertencem à classe residencial e participam do sistema de compensação na modalidade autoconsumo então essa subseção que é de número 2.1.11.2 ela trata exatamente daquilo que foi amplamente tratado aqui nas sustentações orais tanto na reunião anterior como nesta e que na visão de quem fez as sustentações que eu respeito muito todas as pessoas e todas as opiniões mas não nesta sessão a gente está tratando e mostrando que não é a falência do sistema de geração distribuída de microgeração distribuída de forma alguma ao contrário nós estamos aqui aplicando o que está na lei e mostrando que sequer é possível fazer medição de demanda neste momento então isso é algo que mesmo tendo medidores eventualmente ainda existirá uma avaliação de eficiência econômica talvez até inviabilidade econômica pela instalação de medidores com essa característica então nós não estamos falando aqui de perda de empregos ou perda de 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 ou a o impedimento ou a dificuldade de dificultar o ingresso de nova microgeração distribuída no sistema de novo aqui uma opinião que foi a opinião muito bem avaliada pela área técnica e que eu claro que respeito todas as opiniões e volto a repetir isso mas o nosso entendimento é diametralmente oposto cobrança em unidades consumidoras com micro e mini geração distribuída faturadas pelo grupo A Obrigado Carlos Como medidor para unidades com micro e mini geração distribuída do grupo A já contempla a apuração da demanda de geração item 3 da linha A do item 17 do módulo 5 do PRODIST a cobrança pela injeção deve ser efetuada nessas unidades a partir do prazo de implementação do regulamento Passando a avaliação da cobrança do custo de transporte em unidades consumidoras do grupo A sujeitas ao período de transição o comando trazido no inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo 26 e o artigo 18 da lei dizem respeito a obrigação de faturamento pelo uso da rede conforme o efetivo uso realizado pela unidade em ou melhor realizado em unidades consumidoras pertencentes e faturadas pelo grupo A nessa linha as unidades com micro geração e mini geração distribuída que na vigência da lei eram faturadas exclusivamente pela tarifa de carga devem ter seus contratos migrados de modo que incida a TUSDG sobre a injeção e a TUSDG sobre a carga tal forma de faturamento é válida a partir da revisão tarifária da distribuidora ocorrida após a publicação da lei abrangendo hoje as seguintes distribuidoras Light Sugip Nova Palma Demei Eletrocar Hidropan Moxfeld EDP Espírito Santo Cooper Aliança Sermofu Seletro Sertel Energia Sertil Sertfaz Serviluz Castro Creluz Creral Cerci e Seral Araruama conforme entendimentos cesarados na abertura da consulta pública o referido comando é auto aplicável ou seja o consumidor faz juiz aos direitos neles estabelecidos desde o momento da publicação da lei não dependendo da legislação infralegal posterior para isso todavia não é possível que a distribuidora efetue faturamento conforme preceitua o artigo 18 da lei sem a identificação dessas demandas pelo consumidor e isso não ficou claro na instrução inicial da abertura da consulta pública com isso faz-se necessário estabelecer as ações necessárias para substituição integral ou parcial da demanda atualmente contratada como carga para a demanda ser faturada como geração nessa linha foi proposta inclusão de disposições acerca desse ajuste das demandas na qual a redução da demanda de carga pode ser realizada sem observação de antecedência mínima caso seja substituída pela contratação de geração para as unidades atendidas pelas distribuidoras que passaram por revisão após a publicação da lei que foram citadas no parágrafo anterior em parágrafo anterior a minuta de resolução normativa traz comando para o refaturamento dos consumidores que têm indicado dos montantes de uso do sistema entre a vigência da lei e a norma e da norma neste ponto a raiz em reunião trouxe o peito que fossem consideradas outras alternativas para o refaturamento retroativo mesmo para os consumidores que não indicaram a demanda de injeção a distribuidora tão logo tiveram direito a fazê-lo uma vez que havia menção no meu voto da abertura da consulta pública sobre a autoaplicabilidade dos dispositivos da lei como por exemplo foi apresentada a sugestão de faturar com a aplicação da TUSDG retroativamente todo o montante contratado como TUSD ou proporcionalizar TUSD e TUSDG no faturamento da demanda conforme a proporção da demanda de geração e de consumo entretanto considerando que o faturamento do custo de transporte no grupo A é feito com base nos valores contratados de demanda estabelecidos no CUSD e não em valores medidos não seria possível aceitar tal pleito faturar o custo de transporte conforme o uso não autorizaria na minha visão que o contrato seja automaticamente alterado sem solicitação prévia do consumidor ademais a indicação contratual da demanda de cada consumidor serve de parâmetro para as distribuidoras ajustarem a contratação da demanda nos pontos de conexão entre o sistema de distribuição e de transmissão de forma que não avalie o pertinente fazer um regime extraordinário de revisão retroativa dos montantes assim a proposta se limita a fazer valer os direitos de contratação dos consumidores que efetivamente formalizarem o pedido às distribuidoras adicionalmente foi prevista a possibilidade de contratação de uso unicamente para injetar energia na rede sem a necessidade de contratação de carga caso a unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída seja exclusivamente de geração entretanto caso não haja contratação para utilizar a rede como carga e mesmo assim foi registrado tal uso deve-se aplicar o comando normativo correspondente ao uso da rede sem contrato também se esclarece que caso haja uso da rede para consumir deve-se observar a contratação mínima de 30 kW a exemplo dos demais consumidores quanto ao prazo mínimo para alteração de norma ou procedimentos das distribuidoras o artigo 31 da lei estabelece que qualquer alteração relacionada a micro ou mini geração distribuída ou as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação deverá ser publicada com prazo mínimo de 90 dias para sua entrada em vigor ocorre que o parágrafo 2 do artigo 20 da resolução 1000 prevê parácio de 120 dias se a proposta submetida a consulta pública não alterou tal prazo foram recebidas contribuições para incluir os termos micro geração e mini geração distribuída e criação de novo parágrafo contendo as instruções trazidas na lei o que não foi aceito entendendo-se que o normativo atual já contempla o requerido quanto ao PERS o programa de energia renovável social o artigo 36 da lei instituiu esse programa destinado a investimentos na instalação dos sistemas fotovoltaicos e de outras fontes renováveis na modalidade local ou remota compartilhada aos consumidores do sistema da subclasse residencial baixa renda os recursos do PERS serão oriundos do programa de eficiência energética de fontes de recursos complementares ou ainda de parcela de outras receitas das atividades exercidas pelas distribuidoras convertida para a modicidade tarifária nos processos de revisão tarifária dentre as contribuições recebidas foi aceito o requisito de qualidade da unidade consumidora estará de implente com requisito de qualificação da unidade consumidora estará de implente com as obrigações legais perante a distribuidora no caso de usina compartilhada tal condição já é adotada nos demais projetos de eficiência energética e deve ser observada quando o consumidor estiver sendo beneficiado pelos créditos gerados ao longo da vida útil do empreendimento caso não sejam cumpridas as obrigações com a distribuidora a unidade consumidora deverá ser substituída do rol de beneficiários do sistema cabe ressaltar cabe ressaltar que o custeio do projeto com recursos do programa de eficiência energética se limita às ações relacionadas à implantação de tal usina fotovoltaica não havendo previsão para o custeio de despesas administrativas ou relacionadas à sua operação e manutenção após a conclusão do projeto de eficiência energética assim para que o PERS cumpra seu objetivo proposto de beneficiar consumidores em escala é esperado que o modelo adotado seja predominantemente de usina compartilhada no qual os excedentes de energia gerada sejam distribuídos entre diferentes unidades consumidoras selecionadas no entanto é necessário considerar o arranjo em que a usina seja proposta de modo que os créditos gerados beneficiem os consumidores ao longo da vida útil da usina superando os custos envolvidos ao longo de sua operação nesse sentido foram aceitas contribuições relacionadas à necessidade de formação de consórcios via associação civil formada pela distribuidora empresa responsável pela manutenção e operação da usina e os clientes beneficiados a remuneração dessa empresa poderá ser por meio de rateio mensal dos custos de OIM ao longo da operação da usina mediante compensação de parcela de energia excedente via fatura de energia elétrica dos consumidores beneficiados em relação à titularidade da usina compartilhada foi aceita parcialmente contribuição de permitir a titularidade da distribuidora que deverá incorporar a usina no ativo da distribuidora como obrigação especial beneficiando exclusivamente os clientes enquadrados na subclasse residencial baixa renda com os créditos de energia gerada todavia no caso de o proponente estabelecer no arranjo da usina a titularidade diferente da distribuidora deverá se responsabilizar pelos custos previstos de operação e manutenção ao longo da vida útil de modo que não penalize as unidades consumidoras beneficiadas pelo projeto na próxima subsessão falo dos procedimentos a serem adotados pelas distribuidoras em caso de recebimento irregular do benefício o artigo 155 F da minuta submetida à consulta pública estabeleceu os procedimentos e consequências quando contratado o recebimento dos subsídios estabelecidos na lei de forma irregular em breves palavras a devolução dos subsídios usufruídos em contrariedade à legislação se faz necessária para o fiel cumprimento da lei evitando ganhos indevidos daqueles que não são elegíveis para terem acesso aos subsídios isso se torna ainda mais necessário ao se ter em mente que os subsídios oneram as tarifas dos demais usuários o eventual recebimento irregular de benefícios associados ao sistema de compensação decorre de situações contrárias à lei tal como quando centrais geradoras pratiquem divisão para se enquadrar nos limites de micro e mínima geração distribuída comercializem parecer de acesso comercializem excedentes de energia transfiram titularidade ao controle societário ou controle societário durante o processo de concessão e realizem a expansão à revelia entre outros diversas contribuições relatam que o procedimento de refaturamento tem caráter punitivo ao consumidor beneficiado uma vez que envolve o refaturamento de faturas já vencidas destacam que punem consumidores que agiram de boa fé e que muitas vezes estão alheios a irregularidades cometidas por terceiros contratados contudo não há como afastar a responsabilidade do consumidor beneficiado pelo recebimento indevido do benefício para fazer a compensação necessariamente o consumidor é o titular da unidade com geração cooperado consorciado condomínio ou associado ou seja em todas as hipóteses o próprio consumidor é responsável diferentemente ou através de alguma forma associativa pelo sistema de geração impossibilitando afastá-lo de eventual responsabilização pela eventual irregularidade que venha a ser cometida ocorre que em alguns modelos de negócios praticados no mercado micro e mini geração distribuída se valem das formas associativas para praticar comercialização de energia ofertando excedentes de energia a preços mais módicos do que as tarifas reguladas praticadas pelas distribuidoras às custas de subsídios tarifários bancados pelos demais usuários trata-se de prática proibida sem respaldo legal e inoportuna que ocorre à margem da legislação vigente portanto não se verifica prática lícita em que o consumidor não seja responsável na qualidade de titular ou corresponsável com associado cooperado consorciado ou condomínio pela micro geração ou mini geração distribuída afastando a possibilidade de aceitar argumentos de desconhecimento ou ausência de responsabilidade do consumidor convém destacar ainda que o procedimento proposto não é punitivo pois não envolve sanções ou multas aos usuários indevidamente beneficiados em nada se assemelha a processos sancionatórios mas apenas a devolução dos valores recebidos de forma irregular em outras palavras independente de culpa dolo ou má fé o procedimento visa apurar se houve ou não recebimento irregular de subsídios legais estabelecendo procedimentos para sua devolução isso visa evitar descumprimentos da lei ao garantir o usufruto dos subsídios aqueles que efetivamente eleitos pela lei bem como preservar as tarifas dos demais usuários do sistema também também houve contribuições no sentido de responsabilizar o CNPJ da central geradora responsável pelos excedentes de energia na modalidade de geração compartilhada pelas eventuais irregularidades e não os consumidores erroneamente beneficiados apesar disso representar simplificação do processo de refaturamento não se entende pertinente responsabilizar um terceiro pelo recebimento irregular do benefício pelo consumidor adicionalmente não se pode esquecer que o próprio consumidor também é responsável pelo gerador na modalidade compartilhada dito de outra forma se o consumidor recebeu benefícios tarifários indevidos ele deve ser o responsável por devolver as diferenças e não outrem outras contribuições versaram sobre a necessidade de estabelecer os critérios para o refaturamento tais como possibilidade de manifestação prévia do consumidor contraditória e ampla defesa além do prazo para a retroatividade no texto submetido a CP já obrigava a observação dos procedimentos descritos no artigo 325 da resolução 1000 os quais já oportunizam a manifestação prévia do consumidor portanto contraditória e ampla defesa já estavam assegurados mas de todo modo opta-se por alterar o parágrafo primeiro do artigo 325 em modo a contemplar as informações mínimas a serem fornecidas ao consumidor quando da suspeita de recebimento irregular desse subsídio ainda sobre a questão do contraditório ainda sobre a questão do contraditório e ampla defesa uma contribuição trouxe que até que haja manifestação do consumidor afetado ainda não foi constatada da irregularidade ou seja não há de se falar em irregularidade se ainda não houve contraditório do consumidor algo que ocorre ainda durante o processo de apuração com isso foi sugerido ajuste no caput do artigo 655f repetindo os termos do artigo 590 que trata da irregularidade no sistema de medição evidenciando que os procedimentos devem ser adotados quando do início da irregularidade cabendo a distribuidora adotar providências para sua fiel caracterização compondo um conjunto de evidências concorda-se integralmente com a proposta e com a argumentação trazida de modo que se sugere ajuste no artigo 655f deixando-o semelhante ao artigo 590 ainda conforme indicam as contribuições alguns critérios para o faturamento precisam ser melhor definidas definidos de modo que se julga necessário replicar os parâmetros estabelecidos no artigo 324 resolução 1000 definindo o IPCA como índice de correção monetária bem como prazo máximo de 36 ciclos para retroatividade por fim algumas contribuições sugeriram que o processo de refaturamento fosse conduzido pela ANEL por meio de rito administrativo próprio todavia a investigação e a reunião de indícios não fazem parte da alçada da ANEL mas sim da distribuidora evidentemente cabe recurso à ouvidoria da ANEL caso haja discordância com os procedimentos adotados pela distribuidora conforme já previsto no artigo 325 quanto aos dispositivos autoaplicáveis da lei no meu voto que fundamentou a abertura da CP afirmei que sem prejuízo da adequação dos regulamentos vigentes ao estabelecido na lei 14.300 parte de seus dispositivos são autoaplicáveis e não dependem de alterações normativas ou de regulamentação complementar pela ANEL para que tenham plena eficácia devendo por óbvio prevalecer o disposto na referida lei em caso de eventuais divergências com regulamentação vigente reafirmo este entendimento quanto aos itens citados no parágrafo 144 do meu voto e acrescento a eles os seguintes dispositivos artigo 11 parágrafo 2 quanto a vedação da divisão de centrais geradoras para ser enquadrada no limite micro e mini geração distribuída artigo 11 parágrafo 3 possibilidade de divisão de usinas flutuantes o artigo 12 do parágrafo 2 destinação dos excedentes de energia e artigo 19 bandeiras tarifárias e o artigo 10 redação no sistema de compensação em casos de aluguel destaco que a ABSOLAR tem apresentado em reuniões em correspondências enviadas a ANEL e por ocasião da segunda reunião pública na sua sustentação oral preocupação com a atuação das distribuidoras em atender o disposto na lei 14.300 e solicitado atuação da fiscalização da ANEL ressalto que a geração distribuída é um dos 11 temas que fazem parte do processo de fiscalização responsiva e compõe a agenda de trabalho da fiscalização desde 2019 foram firmados 17 planos de resultado sobre geração distribuída com as distribuidoras o monitoramento do assunto o principal subicídio para priorização da atuação da fiscalização tem sido as reclamações as reclamações registradas pelos consumidores no primeiro nível de atendimento no âmbito das distribuidoras e na ouvidoria da ANEL além disso são utilizadas ainda as demandas oriundas das associações representativas do setor logo é essencial que os consumidores sejam orientados a utilizarem os canais de atendimento disponíveis e registrarem suas reclamações a partir de 2023 com a vigência de dispositivos da resolução mil e a implementação do projeto de atualização dos dados solicitados às distribuidoras que tem o nome de INDIGER serão incorporados ao monitoramento as informações sobre os prazos praticados pelas distribuidoras de energia relacionados ao processo de conexão de micro e mini geração distribuída de posse desses dados a atuação da fiscalização será ainda mais assertiva e buscará a observância dos regulamentos pelos agentes e a melhoria da qualidade do serviço quanto a outros temas não abordados no processo neste processo em relação a regulamentação de usinas híbridas e de prestação de serviços ancilares no âmbito da micro e mini geração distribuída que corresponde ao artigo segundo e 23 da lei mantendo o entendimento proposto na abertura da consulta pública que a ANEL realizará traz regulamentações oportunamente em processo específico quanto a sobrecontratação involuntária decorrente da micro e mini geração distribuída e da comercialização do excedente de energia de detentores dessas gerações para as distribuidoras no artigo 21 e 24 da lei tais temas estão sendo tratados no processo citado também sob minha relatoria no qual as contribuições recebidas na CP 31 foram analisadas pela SRM está em avaliação pelo meu gabinete a questão do dispositivo nos artigos 22 e 25 a partir de 12 meses após a publicação da lei parte dos custos decorrentes dos períodos de transição serão arcados pela CDE está sendo tratado no âmbito do processo administrativo citado pautado para a deliberação o item 2 nesta mesma reunião público-ordinária sobre a relatoria da diretora Agnes quanto a valoração e divulgação dos custos e benefícios da micro geração e mini geração distribuída o parágrafo 2 do artigo 17 da lei estabelece que compete ao CNPE estabelecer as diretrizes para tal valoração em até 6 meses da data de publicação da lei por sua vez a ANEL tem 18 meses para estabelecer os cálculos de valoração dos benefícios o artigo 32 diz respeito aos procedimentos para divulgação dos custos e benefícios o MME realizou consulta pública número 129 de 2022 para obter subsídios para valoração desses custos e benefícios porém até o momento o CNPE não divulgou o normativo com tal valoração os parágrafos o parágrafo único do artigo 28 da lei 14.300 considera os projetos de mini geração distribuída como projetos de infraestrutura de geração de energia elétrica e os enquadra no parágrafo 1º do artigo 1º da lei 11.478 de 2007 e no artigo no artigo 2º da lei 11.488 de 2007 e no parágrafo no artigo 2º da lei 12.431 de 2011 esse enquadramento ao rei de competência do MME e não ensejou contribuições na CP e nem na minuta aqui proposta adicionalmente após avaliação da proposta da resolução normativa anexa a nota técnica número 2 em acordo com as áreas técnicas promovia aprimoramento de redação e algumas complementações na minuta de resolução tais complementações não contêm qualquer alteração de mérito e visaram tão somente positivar comandos legais e normativos como exemplo cito a atualização do conteúdo do artigo 160 da resolução normativa 1000 que trata do rol de unidades consumidoras aptas a adquirir energia no ACL a partir de 2024 todo o grupo A conforme estabelece a portaria do MME número 50 de 2022 e a inclusão do parágrafo no artigo 655D reproduzindo o conteúdo do caput do artigo 28 da lei referente à destinação da produção de energia em micro e mini geração distribuída quanto às alterações promovidas pela lei 14.120 o artigo primeiro dessa lei inseriu o inciso sexto e o artigo e o parágrafo terceiro no artigo primeiro da lei 9991 de 2000 as alterações possibilitam a aplicação de recursos de eficiência energética para instalações de sistemas de geração distribuída baseados em energia renovável e edificações de administração pública que passará a participar do sistema de compensação e determinam que eventual excedente dessa geração seja utilizado para abastecer sem ônus unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda entretanto como ressaltei na ocasião da abertura da CP fugiria ao escopo de um programa de eficiência energética a construção de sistemas superdimensionados com o intuito de gerar excedentes além da necessidade da edificação com vistas a gerar sobras a serem aproveitadas pelas unidades de baixa renda desse modo a lei visa apenas destinar eventuais sobras decorrentes de excessos de geração observados em cada ciclo de faturamento e não promover a implantação de geração distribuída em prédios públicos de forma irrestrita nesse sentido não se vislumbrou necessidade de alteração do que dispõe o item 3.1 e 3.3 da seção 6.0 do módulo 6 do procedimento dos procedimentos de programa de eficiência energética por outro lado foi necessário criar modalidade que permita adesão de unidades consumidoras de baixa renda ao sistema de compensação para recepcionar o excedente proveniente das edificações tratadas na lei não se receberam contribuições acerca deste item quanto a gestão da qualidade e rastreabilidade dos módulos fotovoltaicos na abertura da CP levantei a necessidade de avaliação de intervenção da ANEL no sentido de exigir o número de série dos módulos fotovoltaicos compondo rol de dados técnicos da central geradora a fim de conferir rastreabilidade e controle de qualidade dos equipamentos enquanto algumas contribuições entenderam como oportuna essa iniciativa da ANEL pois traria maior segurança outras questionaram a efetividade dessa medida devido ao desconhecimento do número de série no momento da solicitação de acesso e a complexidade de aquisição e gestão dos dados que seriam pouco úteis e rapidamente ficariam obsoletos entendo tal como a SRD que a ANEL não deve obrigar as empresas a coletar o número de série dos painéis fotovoltaicos embora o objetivo seja nobre de tentar diminuir o número de roubos dos painéis essa obrigação seria custosa difícil de gerenciar e acredito de pouca efetividade para ajudar na solução desse problema além da questão de segurança também abordamos na CP sobre o papel da ANEL em relação à qualidade dos módulos e das instalações de geração fotovoltaica a regulamentação vigente traz diversos requisitos que tratam da proteção da interface dos equipamentos instalados na unidade consumidora com a rede elétrica a exemplo dos requisitos mínimos de proteção para conexão exigidos nos itens 12 micro e mini geração distribuída e 24 demais centrais geradoras do módulo 3 do PRODIST aplicáveis na conexão em distribuição a contribuição recebida sobre o tema sugeriu que a ANEL estabeleça a obrigação de uso de proteções de equipamentos internos das unidades consumidoras para prevenir incêndios através de arcos elétricos e facilitar a atuação dos corpos de bombeiros acho que é isso corpos das competências da agência embora a discussão seja pertinente a contribuição não pôde ser acatada da maneira sugerida ainda sobre o mesmo tema foi sugerida a possibilidade de suspensão do fornecimento e exclusão do sistema de compensação por razões de ordem técnica ou de segurança visando a proteção de pessoas e instalações contudo concordo com a SRD que embora todos queiramos que as normas técnicas de segurança sejam seguidas antes de sumariamente excluir do sistema de compensação a possibilidade de notificação e correção persistindo o problema a unidade seria desconectada da rede em casos de risco iminente a unidade deve ser desconectada imediatamente entretanto alterar a condição comercial da energia injetada na rede através de exclusão do sistema de compensação não remediaria a situação a regulamentação vigente traz os artigos 353 e 355 da resolução 1000 a possibilidade da suspensão imediata ou mediante notificação a depender da gravidade do caso do fornecimento em caso de deficiência técnica ou de segurança das instalações dos consumidores ou centrais geradoras o artigo 655-O da minuta submetida à consulta pública evidenciava a aplicabilidade do artigo 355 que trata da suspensão mediante notificação as unidades com micro e mini geração distribuída e em face da contribuição recebida concordo com a SRD em evidenciar também a possibilidade de aplicabilidade do artigo 353 que trata da suspensão imediata em caso de risco iminente para instalações de micro e mini geração distribuída ademais foi incluída no formulário de solicitação de orçamento de conexão constante do anexo 1 da proposta de resolução homologatória item no qual o consumidor declara ciência quanto a observância de normas e padrões de segurança em suas instalações internas descrita no artigo 67 parágrafo 2 inciso 4 a linha A abrangendo também as instalações de micro e mini geração distribuída e aqui eu transcrevo o que deve ser colocado é claro que as instalações internas de minha unidade consumidora incluindo a geração distribuída atendem as normas e padrões da distribuidora as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas a BNT e as normas dos órgãos oficiais competentes e ao artigo 8º da lei 9.074 de 95 naquilo que for aplicável é obrigatório quanto ao prazo para vigência do regulamento desde a publicação do decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019 os atos normativos devem entrar em vigor no primeiro dia do mês ou em seu primeiro dia útil além disso deve obedecer ao interstício de sete dias da data de publicação para sua eficácia assim ao decidir hoje sobre essa matéria para seguir o interstício de sete dias a data de vigência do normativo seria 1º de março de 2023 contudo é extremamente importante que essa norma entre em vigor antes dessa data desta forma avoco a hipótese de urgência justificada previsto neste mesmo decreto para que a resolução normativa que ora aprovamos possa ter que ora deliberaremos possa ter vigência na data de sua publicação caso aprovada as áreas técnicas recomendaram na nota técnica número 2 conceder o prazo de 60 dias para que as distribuidoras possam adaptar os seus procedimentos de modo a confirmar contemplar o disposto na norma proposta por outro lado as distribuidoras por meio da brade solicitaram prazo de 120 dias ou 150 dias a depender do dispositivo com a justificativa de que a implementação do regulamento envolve diversas etapas desde entender o novo texto normativo até definir especificar e implementar a solução a ser desenvolvida concorrendo com diversas outras regulações estabelecidas pela ANEL em paralelo como as recentes alterações na própria resolução 1000 ou INDIVER as regras para implantação do pagamento via PIX entre outros diante dos argumentos apresentados pelas distribuidoras acato quase integralmente o pleito e considerando a vigência imediata do regulamento sugiro conceder até 1º de julho de 2023 para as distribuidoras implementarem as mudanças promovidas pela norma exceto quando disposto em contrário sem que isso afaste os direitos e obrigações vigentes dispostos na lei agora sim para eu entro na última subseção na data de ontem 6 de fevereiro de 2023 foi distribuído para minha relatoria por conexão o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar protocolado pelo INEL com vistas à instauração de nova instrução processual relacionada aos regulamentos aplicáveis a micro e mini geração distribuída segundo o INEL abre aspas foram identificadas ilegalidades na proposta final de resolução normativa deflagrando-se o perigo de dano aos consumidores adotantes dos sistemas de micro e mini geração distribuída caso sejam chanceladas tais vícios pela diretoria da ANEL sem o prévio saneamento processual ilegal para o INEL a ilegalidade nas propostas de redação do parágrafo 7º do artigo 655G do parágrafo 7º do artigo 655B nos parágrafos 5º e 6º do artigo 655K da resolução 1000 além de ilegalidades da ANEL ao não estabelecer o prazo em norma para saneamento de processos de solicitação de acesso nos casos em que forem identificados vícios formais ou a falta de documentos de responsabilidade do acessante o primeiro item contestado redação do parágrafo 7º do artigo 655G que se refere ao prazo de 180 dias para alteração de unidades consumidoras integrantes de geração compartilhada não consta mais na minuta de resolução conforme já relatado neste voto os outros itens referentes à garantia de fiel cumprimento a pendência da distribuidora e a ausência de prazos de saneamento quando documentos forem protocolados de forma errada ou incompleta pelos acessantes não são ilegalidades como amplamente já discutido neste voto por esse motivo no mérito o requerimento administrativo do INEL deve ser indeferido e julgando-o no mérito perde o objeto o pedido de medida cautelar nele solicitado passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500 0049-24-2010-51 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar protocolado pelo INEL Instituto Nacional de Energia Limpa com vistas à instalação de nova instrução processual relacionada aos regulamentos aplicáveis à micro e mini geração distribuída aprovar a resolução homologatória e a resolução normativa com vistas à adequação dos regulamentos aplicáveis à micro e mini geração distribuída em função das disposições estabelecidas na lei 14.300 de 6 de janeiro de 2022 e no parágrafo primeiro da lei 14.120 de 1º de março de 2021 determinar a SRD que no prazo de 180 dias estude a viabilidade técnica e econômica para gestão de qualidade e rastreabilidade dos módulos fotovoltaicos utilizados para micro e mini geração distribuída e adote as providências para dar publicidade aos entendimentos exarados pela ANEL acerca dos casos concretos de vedação à divisão de centrais geradoras a fim de possibilitar consultas acerca do tema por interessados é o voto muito bem em discussão a matéria eu queria fazer algumas considerações vou tentar ser o mais breve possível pelo demorado do processo acho que foi quase nada foi exatamente o tempo necessário para poder porque senão nós vamos ter que discutir pendências aqui com certeza mas assim primeiro parabenizar doutor Elf pelo voto e por chegarmos a um final acredito que não será o final que ainda tem alguns pontos a ser regulamentado nessa lei que sempre vem a apreciação dessa agência mas o tão necessário chegou a tal dia da regulamentação da AGD é muito esperado nós estamos nesse processo tem muito tempo eu acho que foi um processo difícil um processo duro mas eu entendo eu que nós chegamos a um ponto que consiga minimamente atender as partes do jeito que a lei previu e nesse ponto queria mais uma vez parabenizar a equipe doutor Elf pelo voto parabenizar todos os superintendentes que trabalharam nesse processo aqui na pessoa do Davi e do Pedro da SRD para agradecer a todas as 15 sustentações horárias da semana passada e as 22 dessa semana agradecer a todas as áreas eu vou tentar ponderar alguns pontos rapidamente primeiro doutor Elf quando começou desde a semana passada começaram as sustentações horárias começaram a falar em cobrança tripla cobrança de três vezes no valor da mesma coisa eu fiquei um pouco preocupado eu falei eu estou entendendo alguma coisa errada eu estou fazendo uma análise diferente do que eu li e diferente da análise que as pessoas estavam fazendo até pouco tempo até hoje de manhã ainda para tirar uma última dúvida chamei o Davi ali falei Davi será que eu estou entendendo errado ainda porque continuo o mesmo argumento no sentido de que me passaram que tinham duas cobranças o consumidor o consumidor gerador ia pagar a parcela do fio B previsto para quem entra a partir do dia 8 de janeiro e o custo de disponibilidade não entendi assim eu entendi que ele ia pagar sempre o valor vou até copiar aqui que eu anotei o que o procurador disse o consumo medido não pode superar o mínimo faturado que em outras palavras vai pagar o maior valor entre o mínimo e a parcela B parcela do fio B começando com 15% e progressivamente naquele sentido não há que se falar em cobrança dupla é um ou outro como bem previa a lei e nesse ponto entendo que ainda tem outro ponto entendo que o espírito da lei aí vou socorrer do procurador a gente não pode fugir que está escrito na lei o espírito da lei foi uma progressão uma diminuição progressiva de subsídio e se aplicada a norma da maneira que se colocava aqui quando a parcela do fio B fosse menor do que o custo disponibilidade estaria aumentando o subsídio a gente estaria trazendo um aumento do subsídio e não a diminuição então na minha interpretação jamais poderia ser do jeito que foi trazido aqui então esse é um ponto primeiro não está sendo incidido duas cobranças sobre disponibilidade ou paga a parcela do fio B ou paga a disponibilidade aí passamos para um outro ponto que eu entendi aqui que é a questão da chamada demanda ou turde G eu também acompanho adiantando nesse ponto que vem pelo voto e vem da área técnica no sentido de que não vi aqui grande o tamanho dessa repercussão para o tamanho do problema que eu não consegui identificar porque se você parar e pensar a quantidade de unidade de consumidores principalmente geração local que a potência instalada da usina seja maior que a carga eu não consegui ver isso procurei estudar desde a semana passada conversei com algumas pessoas aqui inclusive na SRD o que a gente vê é que isso vai incidir apenas naqueles que estão fazendo uma geração compartilhada no grupo B que já então assim a maneira de e esse tem que ser tem que ser cobrado uma tarifa maior deles mesmo que ele está usando a rede para transitar essa energia toda que ele está gerando então assim eu acho que são os pontos que mais que mais geraram polêmica aqui que eu me lembro basicamente que eu tenho lembrado aqui e mais uma vez parabenizar e parabenizar todos pelo pelo final desse processo que foi bastante arno Oi bem eu tenho pontos complementares ao Chile de verdade eu tenho três comentários e um talvez uma sugestão uma proposta então assim ouvindo muito né o que foi trazido hoje aqui assim acho que que é muito evidente para a gente o quanto que GD crescer além do planejado não é o problema em si o problema é que quando a gente tem quem se beneficia pela GD deixar de pagar por custos que geram para outros agentes pagarem né então como disse bem o diretor Tire assim isso a gente está no final de um longuíssimo processo né desde 2015 o debate tem sido em torno da melhor forma de alocação desses custos e nesse período desde 2015 a gente teve muita briga muita conversa mas muito amadurecimento então o que assim o que a gente está discutindo aqui agora assim o cerne dessa questão toda não é novo né e a gente está então nesses finalmentes de anos de construção de consensos possíveis eu acho que isso que é importante destacar inclusive por meio do congresso nacional e aí eu queria só observar que eu estava realmente de licença nos últimos dias mas ontem eu me interei bastante do processo e das poucas questões né que são remanescentes então é muito acho que louvável muito notável acho que a gente tem que destacar o quanto que a gente evoluiu desde 2015 até agora então meu primeiro comentário tem esse caráter muito mais reconhecimento assim tanto do papel de todos os agentes né como disse o diretor a quantidade de sustentações orais que a gente teve nessas duas reuniões sobre esse processo todas as contribuições que vieram na consulta pública né então pra gente que analisou o processo todos os assessores todas as áreas técnicas e aí claro né reconhecer o enorme trabalho realizado pelo diretor Elvi pelo seu gabinete pela procuradoria pelas equipes técnicas da agência e eu acho que é sempre buscando construir uma solução que considerasse de fato as contribuições que a Nel recebeu de todo mundo nesse amplo processo de debate que foi até a última hora né então como disse o diretor Elvi ele votou o voto com antecedência mas assim enquanto ainda estava analisando muito das discussões que vieram até ontem então esse é o primeiro comentário depois uma coisa que eu ouvi muito hoje foi essa questão e eu acho muito legítima essa preocupação tá do quanto a gente tem que proteger os pequenos e como que esse mercado os pequenos estão atuando junto com grandes grupos econômicos eu acho que são questões legíticas legítimas como eu falei só que também a gente precisa endereçar essas questões sim mas dentro das discussões ou dos fóruns mais apropriados então no caso não é aqui nesse processo específico da geração distribuída mas por exemplo a gente tem um processo que vai ser acho que para 2023 sobre regulação sobre melhores esforços das distribuidoras lá talvez seja um lugar interessante para a gente tratar disso e o próprio diretor Helvio agora em seu voto indicou também o trabalho que vem sendo realizado em sede de fiscalização responsiva sobre geração distribuída então esse também é um local para a gente debater e acompanhar esse tipo de comportamento e aí o meu terceiro comentário é sobre uma questão mais específica então é trazido pelo representante da Enel e pela representante da Frente Nacional dos Consumidores além de constar em diversas outras contribuições amplamente documentadas no processo é o e assim o voto ele já traz um pouco isso que é essa discussão sobre troca de medidores então o que que eu acho importante consignar aqui já que foi trazido isso hoje nas contribuições que essa discussão já está na agenda regulatória da agência de 2022 2023 no item avaliar sistemas de medição para transição energética e modernização no segmento de distribuição então a gente tem que lembrar que se trata de uma discussão muito mais ampla do que e que transcede a discussão sobre geração distribuída que é inclusive uma relação uma discussão muito importante para a modernização do setor elétrico e eu acho que a agência está bastante comprometida em continuar tratando disso com os agentes e com a sociedade nessa discussão mais ampla e agora passando então para a proposta é assim nas sustentações horários de hoje na semana passada foram ressaltadas a importância de cumprir os comandos da lei 14300 e a continuidade dos modelos de micro e mini geração distribuída dentre eles a geração compartilhada é dessa discussão concorre que tal modelo deve ser preservado não existindo razão para inserção de barreiras para o seu desenvolvimento por outro lado como trazido por contribuição à consulta pública é dever da agência também fazer valer o que consta no artigo 28 da lei que é vou citar para mencionar para vocês aqui o artigo 28 a micro e mini geração distribuídas caracterizam-se como produção de energia elétrica para consumo próprio este dispositivo foi inclusive conforme registrado no voto condutor replicado no normativo que pretendemos aprovar hoje por isso independe da característica da micro e mini geração distribuída local ou remota com base na lei todos nós concordamos que a premissa do consumo próprio deve ser respeitada considerando assim as contribuições que recebemos entendo oportuno que as áreas técnicas da agência verifiquem se há necessidade de edição de regulamentação adicional para aplicação desse dispositivo então dessa forma eu proponho determinar que a SRD avalie a necessidade de eventuais comandos regulatórios específicos para promover a aplicação do disposto no artigo 28 da lei 14.322 ou seja que a energia de vinda da micro e mini geração distribuída seja utilizada para consumo próprio então eu só queria colocar isso em discussão porque eu acho que seria muito importante a gente deixar esse consignado na decisão da diretoria hoje acho que eram esses meus pontos bem antes de fazer meus comentários aqui até mesmo porque a diretora Agnes fez uma sugestão aqui para o voto do eminente relator diretora Agnes você poderia repetir só para que a gente possa oportunizar aqui também o diretor Ricardo que já fez suas colocações e até o próprio relator da matéria claro claro sim só a gente reforçar na decisão nossa o quanto que a ANEL tem que olhar com atenção essa questão de preservar que a micro e mini geração distribuída seja caracterizada mantém essa característica de reprodução de energia para consumo próprio então isso está na lei está no próprio ato que a gente está aprovando agora na própria regulação mas o que eu acho talvez interessante é que a SRD analise se há necessidade de adição de regulamentação adicional para essa finalidade entendeu então assim não é de forma alguma a gente decidir por nada agora mas assim é realmente fazer uma avaliação mais criteriosa para a gente fazer cumprir isso que está na lei atender o espírito da lei no caso a micro geração distribuída ela é especificamente para atender ao consumidor então eventualmente pelo que eu estou dependendo da vossa fala é se nós precisaríamos emitir algum regulamento para coibir eventual uso além do uso para consumo próprio é isso né é vou criar incentivos para que isso não ocorra né acho que esse que era o objetivo da lei então acho que a gente tem que ter essa atenção acho que é um papel de diligência nosso mesmo maravilha bem eu também vou aqui antes diretor me permita fazer aqui algumas observações primeiro dizer aqui realmente da minha alegria de nós chegarmos neste ponto aqui para discutirmos essa matéria em 2019 foi quando na realidade 2012 eu já estava na agência mas não acompanhava essas discussões muito perto em 2015 quando foi emitida a primeira alteração da 482 por meio da 687 nesse momento eu estava na assessoria da diretoria mas também não acompanhava muito de perto o tema em 2019 eu já fazia parte do colegiado da agência e de fato como a diretora Agnes colocou havia ali uma proposta da agência e que a agência ao propor a revisão da norma da resolução normativa 482 ela estava simplesmente cumprindo aquilo que ela avisou que iria fazer e é claro que quando nós avaliamos esse processo hoje a agência ao levantar o assunto houve um uma um clamor por assim dizer do congresso nacional na época presidência da república que disseram iremos regulamentar esse processo e de tudo que eu já vi aqui na NEO eu nunca vi uma lei tão prescritiva como essa muito prescritiva e o que traz aspectos positivos mas aspectos muito negativos e vocês estão vendo um aspecto negativo aqui que foi o fato aqui da discussão da cobrança da demanda para o micro gerador ou seja isso está na lei daí a dificuldade que nós temos de desconsiderar o que está escrito na lei aprovado no congresso nacional em duas casas assinada sancionada pelo presidente da república se nós estivéssemos no polo oposto estivéssemos discutindo aqui eventualmente de colocar na resolução algo que não está na lei e que eventualmente prejudicaria o segmento eu não tenho dúvida que nós seríamos fortemente atacados então eu acho que a gente tem que ter maturidade de dizer olha precisamos trabalhar para mudar a lei neste aspecto específico porque nós aqui não está não está facultado a nós fazermos o que queremos nós temos que fazer aquilo que está na lei é claro que o poder regulamentador que é conferido ao poder executivo tem que ser exercido no caso do setor de energia pela agência nacional de energia elétrica a lei 14.300 ela fez um recorte em alguns aspectos que seriam reguláveis pela agência todos os outros permanecem a regulação pátria da agência de fazer a regulação do setor de energia permanece ela não foi alterada então aquilo que não está circunscrito na lei tudo fora disso o anel pode e deve dentro da sua discricionariedade técnica motivado com transparência com audiência pública com discussão fazê-lo acho que na reunião passada eu me recordo que antes da reunião eu fui procurado por diversos agentes questionando bastante um dos itens da lei que era a questão da mudança dos consumidores que compartilhavam a energia que na proposta original só poderia ocorrer no cadastro das distribuidoras após 180 dias o relator alterou trouxe essa proposta não foi votado ainda porque está no voto dele e que vai ser votado mas antecipou a todo o segmento e eu me lembro bem desse conjunto de agentes que disseram o segmento vai acabar nós precisamos conversar sobre esse assunto dentro do ambiente de de escuta nós fizemos de transparência e só que no meio do deslocamento foi tornado público que o diretor Elvio já tinha colocado isso no voto quando os agentes chegaram nessa reunião eles já começaram a falar de outra coisa e eu peguei e falei olha você falou que estavam muito preocupados com relação a esse tema esse tema você não está mais nem conversando eu imaginava que vocês estavam aqui agradecendo a agência porque nós tínhamos evoluído nesse aspecto e pelo contrário também veio toda a discussão da demanda isso que está sendo falado agora eu acho que nós evoluímos naquilo que é possível é claro que há o julgamento há a convicção de alguns e nós respeitamos que a ANEL estaria descumprindo a lei temos aqui e eu posso dizer a vocês que não há nenhum problema que essa discussão seja escrutinada no judiciário se assim o segmento individualmente empresas ou associações assim entenderem mas assim nós nos cercamos de tudo que é possível nós ouvimos todas as áreas técnicas da ANEL nós ouvimos os relatores os diretores nós ouvimos o procurador em mais de uma vez então assim ir de encontro a tudo isso nós teríamos que ser muito convencidos e neste momento aparentemente é o que o que não não parece fazer sentido claro que isso não se esgota aqui essa discussão eventualmente em sendo aprovada ela vai se publicar de uma resolução se houver o entendimento de apresentar recurso para a matéria nós vamos recepcionar o recurso vamos julgar vamos analisá-lo se houver alguma discussão no poder judiciário nós iremos levar as nossas convicções para aquele para aquele fórum mas o que eu realmente queria dizer aqui a todos e a todas aqui é a beleza deste momento que estamos vivendo hoje se nós não concordamos 100% no que está sendo proposto agora eu tenho certeza absoluta que nós saímos muito maiores do momento em que nós entramos nessa discussão e aqui olhando aqui toda a equipe técnica da ANEL não podemos deixar de parabenizar a todos não foi um processo simples não foi um processo trivial e chegarmos ao seu por assim dizer não final mas chegar a ultrapassarmos essa etapa importante ela é motivo de muito orgulho para todos nós mais uma vez assim se não houve e não há unanimidade e eu acho que nunca haveria nunca haveria e nós podemos e devemos conviver com isso com naturalidade e tranquilidade mas diretor Elvio exerceu no limite junto com a doutora Nara Renato Pedro Davi Marcel Clélia Marcos Vinícius e todos os outros que não estão aqui presentes o superintendente ele está fora de Brasília a ausência justificada do doutor Matar mas nesse momento que nós temos a falar é isso me permita aqui apenas diretor eu durante as 22 apresentações eu fiz algumas anotações que serão bem breves eu não consigo ver aqui a primeira apresentação Hugo acho que está ali o Hugo ele colocou que a penetração no Brasil é menos de 2% e que nós deveríamos somente tratar eventualmente de alguma restrição alguma limitação quando essa penetração subisse fosse maior bem nós estamos aproximadamente com 10% de geração distribuída já na matriz elétrica brasileira 17 gigawatts então é um número realmente bastante expressivo nesse momento o último ponto que foi falado e sim esse ponto ele será tratado no seu devido momento a preocupação que foi manifestado pelo setor de grupos econômicos que atuam em diversas frentes e aqui foi falado grupos de distribuidoras que atuam com geração distribuída e com outras atividades econômicas que eventualmente podem estar trazendo alguma distorção no mercado essa discussão no seu devido momento ela vai ser endereçada na agência é um outro ponto que foi falado aqui também sobre o uso da geração distribuída para a baixa renda todos que acompanham a rotina diária da agência sabe o quanto por exemplo eu mas sei que seguramente todos os diretores defendemos o efeito social da energia elétrica na vida das pessoas temos uma política hoje definida pelo governo federal que é a da tarifa social de baixa renda pensar a geração distribuída como tem isso já previsto na lei para atender comunidades mais carentes isso é é muito digno e tem muita cidadania envolvida nisso eventualmente se para aumentar este essa política social eu penso que não seja o caminho mais correto permanecer com subsídios na conta de energia por ser nobre esse 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 objetivo eu não tenho dúvida que o governo atual ou futuros irão pensar modelar algum programa social e aí nós embarcaremos nele com uma legislação associada se for o caso e por fim diretor a respeito do processo que está sendo apresentado com relação a proposta da determinação que a diretora Agnes coloca eu já antecipo também a minha concordância queria registrar também que o diretor Fernando Mosna está ausente está fora do Brasil está em emissão oficial mas fez questão de deixar um voto escrito acompanhando integralmente a proposta de voto do eminente relator diretor Elvio eu apenas vou citar aqui alguns trechos em respeito ao registro do diretor Fernando destaco a relevância da aprovação da regulamentação em discussão no dia de hoje e o trabalho de todas as áreas da ANEL que envidaram esforços para o atendimento ao interesse público na construção das soluções em uma matéria da mais elevada importância para diversos segmentos do setor elétrico reforço que no âmbito da audiência da consulta pública 51 foram recebidas 829 contribuições devidamente analisadas e respondidas pelas áreas técnicas da ANEL o que mais uma vez denota todo o empenho e profundidade da agência nesse relevante tema quero destacar a todos que a equipe técnica da ANEL envolvida nessa matéria alguns estavam de férias estavam trabalhando alguns reprogramaram férias para poder atender a esse objetivo que foi fixado pelo relator mas compartilhado por todos os diretores entendo que essa discussão essa proposta fecha enfim o ciclo iniciado com a publicação da 482 e suas respectivas propostas de revisão seguida pelo PL 5829 de 2019 que deu origem por fim a lei 14300 publicada em 7 de janeiro de 1922 a qual instituiu o marco legal da micro e mini geração distribuída o sistema de compensação de energia elétrica e o programa de energia renovável social o PERS além de outras providências esses são alguns recortes do voto do diretor Fernando e me permita também diretor eu vou fazer aqui algumas observações a respeito da proposta de voto com relação a toda a temática que já foi bastante discutida eu permito-me não fazer nenhuma observação até mesmo porque concordo com a abordagem já trazida pelo diretor relator e considerando que os temas centrais da regulamentação foi muito bem abordada no exaustivo e preciso voto do eminente relator trago complementarmente comentários que sobreveio da deliberação do dia 1º de fevereiro e que consta também na determinação já exarada pelo relator da necessidade de termos um maior controle na qualidade das placas mas principalmente de criar possibilidades de reduzir ainda mais o custo para a implantação da geração distribuída nas contribuições foi discutida a criação de estrutura de registro das placas no sentido de aumentar o controle da origem e eficiência dos equipamentos sendo possível maior fiscalização e rastreabilidade e dificultando a existência de mercados ilícitos e paralelos no entanto percebeu-se como muito bem escrutinado pelo relator e trazido pelas áreas técnicas há dificuldades acerca da viabilidade técnica e dos custos de operacionalização de um modelo de registro em contrapartida os ganhos poderiam ser enormes como por exemplo conferir maior segurança jurídica para incentivar o mercado a aumentar a oferta de financiamentos e consequentemente de equipamentos fotovoltaicos a diminuição dos riscos do setor em relação direta com a oferta e os custos da estrutura e ampliação das condições de acesso dessa forma de energia para isso o relator consignou em seu voto a formação de um grupo de trabalho para viabilizar a análise dessa possibilidade e sendo assim diretor eu encerro aqui os meus comentários o parabenizando aqui foi uníssono todos os comentários favoráveis à forma da condução desse processo que não foi um processo fácil exatamente pela grande pela grande capilaridade que este tema hoje está na sociedade brasileira desde como foi muito bem reportado e trazido aqui em algumas sustentações orais do montador do integrador do vendedor de placas do montador então é um mercado dinâmico que a gente tem certeza que esse passo que nós estamos dando ele traz um equilíbrio para que o mercado se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade que é a missão maior da ANEL então parabéns diretor Elf parabéns realmente seu trabalho merece uma grande uma grande saudação por todos nós uma grande contribuição para o país está sendo dada hoje e vossa excelência foi o grande maestro desse processo parabéns bem antes de tratar da proposta que a diretora Agnes fez em relação a incluir no voto depois eu vou pedir para entender um pouco melhor até por conta da redação qual que seria em princípio me parece adequado no mérito mas eu queria entender um pouco melhor a redação mas eu quero primeiro agradecer já fiz isso no início mas eu quero aqui dizer que quem está de parabéns é o setor elétrico porque aqui eu não tenho dúvida eu digo desde que eu cheguei aqui no colegiado que a divergência é a beleza do colegiado porque é na divergência que a gente consegue construir melhor é claro que quando a gente fala de na divergência que a gente constrói melhor é que algumas vezes a gente tem o entendimento de que tá tudo bem na divergência nós aceitamos tudo que chega não na verdade é assim eu sempre penso que se alguém me convence de que o que eu estou pensando não é o mais adequado mais correto eu vou mudar de minha posição se não me convencer eu não vou mudar minha posição então eu acho que agora a minha busca foi desde o início desde o início foi buscar o equilíbrio então nisso todos podem ter certeza de que foi assim e eu tentei reproduzir aqui no voto essa 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 condição de busca do equilíbrio o que eu quero fazer para para falar de todos eu quero me referir a duas pessoas como que o tratar do assunto não é trivial e a gente tem que ter para não para não mudar de posição ou para mudar de posição nós precisamos primeiro ter bons argumentos e ter também ouvir os bons argumentos e aceitá-los na medida em que nos convence mas eu quero citar duas pessoas aqui e nessas duas pessoas ou três pessoas na verdade eu quero agradecer a todos que participaram de todas as discussões aqui em relação às equipes técnicas sem dúvida alguma então eu já já tinha agradecido eu quero fazer duas referências uma delas é a Bárbara porque não é fácil discordar dos argumentos da Bárbara e também não é fácil a gente usar argumentos para combater o que há no combate no bom sentido no sentido da interlocução no sentido da interação também temos que ter segurança nos argumentos que a gente está usando então Bárbara quero na sua pessoa agradecer a todos os que participaram de toda essa discussão e que estão aqui presentes todos estão presentes no voto tanto aqueles que concordam integralmente aqueles que concordam parcialmente aqueles que não concordam parcialmente ou não concordam integralmente mas todos estão presentes aqui no voto a outra pessoa embora não esteja aqui presente mas acompanhou desde o início essa discussão que é o Ricardo Costa então também pessoa que tem argumentos firmes argumentos fortes e eu fico sempre muito empolgado quando eu recebo argumentos muito fortes porque me faz estudar reavaliar e olha eu fiz inúmeras interações a partir de considerações da Bárbara considerações do Ricardo Costa eu fiz várias interações com a área técnica com a procuradoria então foi um trabalho em alguns casos concordei totalmente fiz mudanças em relação ao que estava proposto pela área técnica mas em algumas situações nós pensamos e construímos diferente e também a Rosimeire que também fez aqui importantes observações pelo lado dos consumidores aqueles que não todos alguém disse aqui que todos são consumidores todos mesmo todo mundo que está sentado aqui também todos nós somos consumidores mas a Rosimeire fez aqui observações importantes e falei três mas são quatro na verdade e pelo lado da Brad também com o Ricardo Brandão que conheço há muitos anos esteve aqui como procurador geral da ANEL que também tem sempre argumentos muito firmes e muito importantes então buscar o equilíbrio nessa situação não é simples mas acredito que conseguimos chegar a isso eu também a observação que o diretor Ricardo fez em relação a a dupla o duplo pagamento triplo pagamento eu acho que foi uma observação é isso que nós estamos propondo aqui talvez a redação ela precisa ser aprimorada eventualmente porque às vezes há quem entenda diferente do que está escrito então da mesma forma que na própria lei de vez em quando a gente lê tem coisas que a gente interpreta diferente do que está escrito nós não devemos obviamente seguir o mesmo caminho então eu vou aquilo que o diretor Ricardo colocou já tinha sido dito na apresentação técnica pelo Davi e eu vou pedir para ele repetir aqui para ficar claro para todos essa questão e eu acho que é importante para que todos entendam claramente aquilo que está no processo no voto e eventualmente a gente verificar como está na resolução assim de forma bem clara e eventualmente fazer aí algum ajuste se for necessário então eu especialmente aquela questão da disponibilidade e pagamento pelo fio B que você fez aquela observação que coincide com o que o diretor Ricardo observou pelo menos no meu entendimento coincide então eu queria só que você repetisse para a gente ficar bem entendido o que estamos falando isso obrigado diretor talvez seja o caso da gente deixar mais claro mesmo na norma porque tem gerado muita dúvida qual a ideia que a gente tem a parcela de consumo ela vai ser dividida em duas partes a parcela que vai ser compensada e a parcela que vai ser consumida diretamente da rede sobre a parcela compensada vai incidir vamos chamar aqui de tarifa de compensação que hoje é o 15% da turma de fio B então eu pego a parcela compensada e aplico hoje 15% da fio B além disso eu vou verificar o que é que ele não compensou do que foi consumido o que é que não foi compensado do que não foi compensado vai incidir evidentemente a tarifa de fornecimento se eu somar as duas parcelas e a soma das duas parcelas dá inferior ao custo de disponibilidade paga-se o custo de disponibilidade se o valor em reais dessa soma for inferior ao valor em reais do custo de disponibilidade paga o valor monetário equivalente ao custo de disponibilidade agora se o valor monetário dessa soma superar o valor do custo de disponibilidade o consumidor paga o valor monetário dessa soma. A particularidade que tem é que o capte do artigo 16 da lei, ele dá um comando para como é que eu divido o consumo em energia compensada e o que ele efetivamente puxa da rede. Mas eu acho que essa primeira explicação, ela já consegue superar a dúvida dos diretores e do que foi proposto, correto? Bom, acho que está claro, só vamos fazer aí os eventuais ajustes na redação da resolução para ficar claro. Para mim está perfeito também. Para mim também está perfeito. E aí eu pergunto, diretora, com relação à proposta da diretora Agnes, ela mandou no grupo aqui dos diretores, e aí eu peço verificar se a Cata está no voto, para que a gente possa passar aqui para a etapa de julgamento. Eu estou até meio encabulado de falar mais, porque depois de três horas e meia, ninguém me aguenta mais aqui, nem eu me aguento mais. Mas, Agnes, eu fiquei só um pouco preocupado com os termos. Se você puder repetir, porque eu fiquei um pouco preocupado. Está no grupo, está no grupo do WhatsApp. Mas eu repito para quem está, eu vou repetir só para quem está. É porque eu fiquei preocupado com uma expressão, eu falei assim, olha, é exclusivamente para compensação. Então, para que isso não seja mal entendido. Pode ser que eu tenha entendido errado. Eu deixei mais genérico, tá, Elvi, deixei mais genérico. Porque assim, determinar que a CRD avalia a necessidade de eventuais comandos regulatórios específicos para promover a aplicação do disposto do artigo 28 da lei. Então, assim, você entendeu? Está na lei. Aí foi aquilo que você trouxe no seu voto. Tem muita coisa que é autoaplicável. Mas, nesse caso, como muitos agentes trouxeram essa preocupação, a gente tem que só avaliar se a gente precisa de alguma coisa adicional. É só isso, entendeu? Eu acho que é importante a gente consignar esse olhar diligente sobre essa questão. Eu vou adotar no meu voto esse encaminhamento da diretora Agnes e incluo no dispositivo. Só mais uma questão de ordem. A determinação, quando nós colocamos no comando do dispositivo do voto, normalmente nós colocamos um prazo associado para que a auditoria interna possa fazer a gestão desse comando da diretoria. Então, aqui no item C, diretor Elvio, me permita sugerir, determinar a SRD que no prazo de 180 dias, tem o C.1, estude a viabilidade técnica e econômica, como já foi falado, adotar as providências para dar publicidade aos entendimentos exarados pela ANEL e eu sugiro que ficaria aqui nesse mesmo item, porque ficaria dentro dos 180 dias. O que lhe parece? Ótimo. Podemos fazer assim, diretor Agnes? Sim, sim, para mim está ótimo. Perfeito. Então, podemos submeter o voto para... Só um minuto. Eu só estou tirando uma dúvida aqui com... Eu acho que mais cinco minutos não vão fazer muita diferença depois de cinco horas de leitura de voto, né? Então, só para eu ajustar aqui um detalhe com a área técnica, tá? Eu vou pedir para o Davi vir aqui, que vai ser mais fácil eu conversar com ele aqui, por favor. Aqui. 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 E aí E aí Eu vou esclarecer o que eu estava perguntando aqui para o diretor Eu tenho uma capacidade de prever o futuro Mas o especialista em regulação Que esteve à frente de todo esse processo Para deixar claro E se isso não estiver claro na resolução Nós faremos Porque a minha dúvida quando ele fez o comentário Ele falou Olha Nós vamos ter duas parcelas A parcela consumo e a parcela fio B Se essa soma não chegar no valor da disponibilidade Ele disse assim Paga a disponibilidade Então pode parecer Pode ficar entendido que ele Já pagou isso e ele vai ter que pagar a disponibilidade Não Se essa soma é menor do que a disponibilidade Então ele vai complementar esses dois valores Com o valor que chega na disponibilidade E paga Se for maior ele já pagou a disponibilidade Então é só para esclarecer Que ele Porque da forma que mais vezes a gente fala Pode parecer que ele está pagando Duas vezes mesmo Então ele está pagando Não, mas é Só para deixar claro Ele não está pagando duas vezes Ele está pagando Consumo Fio B E não chegou até o limite da disponibilidade Então ele tem que complementar o valor que ele está pagando Para chegar na disponibilidade Se for maior Então ele já está naquele conjunto Fio B mais É aquilo Exatamente aquilo que o diretor Agora sim Diretor Ricardo Falou Só para deixar claro Absolutamente claro Então Que foi algo que veio de todas as Em quase todas As sustentações que aconteceram na última reunião e nessa Então esse ponto Para ficar muito claro E nós vamos deixar isso reproduzido na resolução De forma clara Foi Só reforçando O que me preocupou foi exatamente isso Que veio em todas as sustentações Esse ponto E ontem eu me reuni com a Absolar também E deixei clara a minha posição O entendimento que eu tinha sobre o assunto E acho que esclarecendo Acho que foi muito bem posto aqui pelo Davi Isso foi Nós tínhamos essa compreensão Mas você tem razão Talvez Eu não vou nem dizer que a leitura De quem fez sustentação oral Estava equivocada Na verdade nós é que não conseguimos dizer isso De forma clara Então Da mesma forma que O artigo 18 Da lei Ele gera uma série de Questionamentos E interpretações Estou me olhando aqui para a Bárbara Porque ela fez uma Não só ela Mas ela foi bastante incisiva Nesse ponto Então Bárbara Nós estamos esclarecendo aqui Que é exatamente dessa forma Que estará na resolução Se quer Eu não sei A Bárbara estava querendo fazer uma observação Doutora Bárbara Por favor Pode falar no microfone Para ficar registrado A sua fala Pode falar Está ligado Perfeito Obrigada Somente pedi um esclarecimento adicional Porque esse ponto realmente Era o ponto mais crítico do setor A ser tratado hoje Que na redação da resolução Conste também Que não haverá uma cobrança Em duplicidade Em relação ao uso dos créditos Então o consumidor Não vai compensar integralmente O consumo dele Como acontecia Na redação da 482 E depois ainda pagar A disponibilidade Porque ele realizou O consumo integral Então apenas que a gente Consiga endereçar também Esse ponto Eu agradeço muito também As palavras do diretor Elvio Obrigada Exatamente nessa linha Então nós vamos deixar isso claro Na redação Se não estiver claro Eu acho que Não deve estar claro Porque todo mundo Leu de forma diferente Então nós vamos deixar isso claro Obrigado Bárbara Bom Então eu vou aqui Só por fim Dizer que Eu acho que eu já disse tudo Não vou falar mais nada Tá bom Bem Tenho certeza que Diretor Elvio Tudo que foi falado aqui E muito bem Dialogado com todos Contempla Eu me arrisco aqui a dizer A integralidade De todas as dúvidas E questionamentos Algumas foram Endereçadas E convencidas Como essa última Um caso Típico de entendimento De interpretação Ou seja Pensávamos a mesma coisa Mas escrevíamos diferente E aí a gente viu Até pelo próprio Artigo 18 da lei O quanto é importante Está bem escrito E é o que o diretor Elvio E a SRD Junto com a assessoria Trabalharam Já que depois desse Período de tensão Inclusive pela leitura Do voto Eu quero fazer aqui Só uma observação E entenda como Uma mera brincadeira Que a Bárbara Iniciou a sustentação Oral dela Dizendo assim Estou até sem palavras Vocês viram Que não é bem assim Ela veio aqui E ainda fez Algumas observações Adicionais Está certo Muito bom Doutor Elvio Bem Então Feito todo esse debate Eu vou agora Submeter A proposta de voto Do eminente relator Incluindo aqui A sugestão Da diretora Agnes E acatada pelo relator Para votação Em votação A matéria Eu voto com o relator Eu acompanho O brilhante voto Do relator Eu também acompanho A proposta de voto Do brilhante voto Do eminente relator Diretor Elvio E proclamo Que a diretoria Da ANEL Por unanimidade Dos presentes E aqui registrando Também A concordância E a aprovação Do voto Proposto Pelo diretor Elvio Do diretor Fernando Mosna É facultado Ao diretor Apresentar o seu voto Até 48 horas Depois da proclamação Do resultado Como houve Uma complementação Por parte Da diretora Agnes Acatada pelo relator Será oportunizada O diretor Fernando Mosna Também A ratificar Essa concordância Mas nos estritos Termos do voto Do diretor Elvio O diretor Fernando Mosna Traz a sua Aprovar Aprovar a resolução Homologatória E resolução Normativa Com vistas A adequação Dos regulamentos Aplicáveis A micro e mini geração Distribuída Em função Das disposições Estabelecidas Na lei 14.300 De 6 de janeiro De 2022 E no artigo Primeiro Da lei 14.120 De 1º de março De 2021 Consignou também Em seu voto As seguintes Determinações Para a SRD A serem cumpridas No prazo De 180 dias Primeira Estudar a viabilidade Técnica e econômica Para a gestão Da qualidade E rastreabilidade Dos módulos Fotovoltaicos Utilizados Para micro E mini geração Distribuída Adotar As providências Para dar publicidade Aos entendimentos Exarados Pela ANEEL Acerca dos casos Concretos De vedação A divisão De centrais geradoras A fim de possibilitar Consultas Acerca Do tema Por interessados E por último Por sugestão Da diretora Agnes Determinar Que a SRD Avalie A necessidade De eventuais comandos Regulatórios Específicos Para promover A aplicação Do disposto No artigo 28 Da lei 14.300 De 2022 Este é A decisão Próximo item Senhor secretário Item 2 Processo 48.500 4390 2022 Dígito 4 Assunto Resultado Da consulta Pública Número 50 De 2022 Instituída Com vistas A obter Subsídios E informações Adicionais Para o aprimoramento Dos submódulos 5.2 7.1 7.2 7.3 Dos procedimentos De regulação tarifária O PRORET Que regulamentam Os aspectos Econômicos Da lei 14.300 De 2022 Diretora Relatora Agnes Costa Pode colocar O voto Bem gente É Processo Mais simples Fiquei Esse tempo Fora A gente já tinha Divulgado o voto Na semana passada E aí Essa semana Quando eu voltei Recebi alguns pedidos De agenda Achei que era Para tratar do voto Mas não necessariamente Justamente era Para tratar do processo Do ELVO Então eu acho Que esse está Mais pacificado Também acho Interessante notar Que ele está Ele está alinhado Com outro processo Que eu relatei Do orçamento Da CDE de 23 Então acho que Bastantes questões A gente também Já tratou um pouco Lá Subsidiariamente Então pode projetar O voto aí Para mim Por favor Então vou Começar aqui A leitura Só um minutinho Só para ampliar Aqui minha tela A resolução normativa 482 de 2012 Regulamentou o sistema De compensação De energia elétrica Aplicável a unidades Consumidoras Com micro ou mini Geração distribuída Em MMGD Em 6 de janeiro de 22 Foi sancionada a lei 14.300 de 22 Que instituiu O marco legal Da MMGD Com diversos comandos Para o SCEE Além de outras providências Para normatizar O marco legal Da MMGD Encontram-se Em discussão Três regulamentações Distintas na agência Que tratam Os seguintes temas Aspectos técnicos De faturamento Associados ao SCEE Regulamentação Dos artigos 21 a 24 Que tratam Da sobrecontratação Involutária E venda de excedentes Decorrentes do regime De MMGD E Aspectos econômicos Em especial Os itens referentes As novas obrigações Assumidas Pelas Contra-desenvolvimento Energético E as repercussões Das novas regras De faturamento Dos participantes Do SCEE Nos processos tarifários Das distribuidoras Objeto do presente processo Mediante a nota técnica 192-2022 SGT-ANEL De 21 de outubro de 22 A superintendência De gestão tarifária Apresentou proposta De regulamentação Das disposições econômicas Estabelecidas na lei 14-300 de 22 E recomendou Sua submissão A consulta pública Na 40ª reunião Pública ordinária Realizada em 25 de outubro de 22 A diretoria colegiada Instaurou a consulta pública 50 de 22 Na modalidade De intercâmbio documental No período Entre 27 de outubro E 12 de dezembro de 22 Com a finalidade De colher subsídios Para o aprimoramento Do submódulo 5.2 7.1 7.2 E 7.3 Dos procedimentos De regulação tarifária Pro-RED Que regulamentam Os aspectos econômicos Da lei 14-300 de 22 Devido ao término Do mandato Do diretor Relator da matéria Na sessão de sorteio Público ordinário 48 de 22 Realizada em 5 de dezembro de 22 O processo foi redistribuído A minha relatoria Por meio do memorando 3 de 23 SGT Anel De 13 de janeiro de 23 A SGT solicitou esclarecimentos A Procuradoria Federal Junto Anel Sobre a aplicação Dos parágrafos 3º D 3º E 3º F 3º G Do artigo 13 Da lei 14 Da lei Desculpa 10.438 de 2002 Que tratam Dos critérios De Rateio da CDE E isenção Dos consumidores Beneficiários Pela tarifa social De energia elétrica Com relação A esse encargo A definição De cota CDEGD E a tarifa Dos consumidores De energia elétrica Por meio do parecer 22 2023 PF Anel PF AGU De 19 de janeiro De 2023 A Procuradoria Respondeu A consulta Realizada Pela SGT Em síntese A análise Jurídica Considera Que a regulamentação Objeto Do presente Processo Deve seguir As definições E os limites Estabelecidos No regime Geral Da CDE Lei 10.438 De 2002 A exceção É para o rateio Da CDEGD Restrito As unidades Consumidoras Do ambiente Irregulado Devido ao comando Presente Na lei 14.322 A análise Das contribuições Recebidas Na consulta Pública Número 50 De 22 Consta Da nota técnica Número 15 De 2023 Da SGT Anel De 26 de janeiro De 23 Que consolida A proposta De regulamentação Da matéria É o relatório Procurador Luiz Eduardo Por favor Senhores diretores Senhora diretora Agne Relatora Como já mencionado No relatório A procuradoria Se manifestou Em resposta A consulta Da SGT Por meio De parecer Número 22 E com certeza Está sendo tratado Na fundamentação Do seu voto Então vou me abster De fazer comentários Então Continuando aqui No item 11 Trata-se do resultado Da consulta pública 50 de 22 Instaurada para colher Subsídios Informações adicionais Para o aprimoramento Da regulamentação Dos aspectos econômicos Da lei 14.322 Como o tema é denso Com muitas particularidades Solicitei a apresentação Da área técnica Para garantir O melhor entendimento Da matéria A apresentação Será realizada Pelo especialista Em regulação Da SGT Diego Brancher E aí eu aproveito aqui Para agradecer realmente A toda a equipe técnica Da SGT Com quem eu dialoguei Bastante nesse período Assim como Os meus assessores Que também foram fundamentais Para a redação Desse voto Olá, boa tarde Boa tarde a todos Me escutam bem? Então vou apresentar Aqui o trabalho Desenvolvido pela equipe Da SGT Na regulamentação Dos aspectos econômicos Da lei 14.300 Começar dizendo Qual que é o objetivo Aqui desse processo Para se separar Um pouco do processo anterior Então a gente está Regulamentando Os artigos 22 e 25 Da lei 14.300 Que falam sobre As obrigações Da CDE Para custear A política pública Definida Na lei Então a gente precisa Grosso modo Considerar o novo custo No orçamento da CDE Definir as costas Da CDE Ou seja, o rateio Entre as distribuidoras Desse custo Tem que fazer Algumas considerações Desse novo custo Nessa nova cota Nas tarifas Dos consumidores E a definição Dos descontos tarifários Para faturamento Dos consumidores Esse último item Aqui a definição Dos descontos Já foi tratado Na última reunião Pública ordinária Da diretoria De 2022 Com aprovação Da resolução Homologatória 3.169 Que aprovou Os redutores A serem aplicados Sobre energia Compensada Para faturamento Dos consumidores Com geração Distribuída Como dito A proposta Detalhe Esses dois primeiros Itens aí Sejam alteração No submódulo 5.2 Que é o submódulo CDE E os dois últimos itens Faz necessário A gente alterar Os módulos 7 Que são de estrutura Tarifária 7.1 7.2 E 7.3 Então como dito A gente colocou A proposta Em consulta pública 50 de 2022 A gente recebeu 67 contribuções De 20 Agentes Associações E consumidores A gente A uma taxa De aceitação Aí das contribuições Bem elevada 36% Aceita Outro número Que chama atenção São as contribuições Que a SGT Classificou Como fora de escopo Basicamente São dois itens Aqui de contribuições Aquelas que São temas Que foram tratados Na CP51 No processo anterior Então a gente Remeteu para Aquele processo Para análise lá E também Várias Contribuições Em relação Que estava disposto Na lei Principalmente Consumidores Não se colocando Favoráveis Ao custeio Dessa nova Política pública Considerando que Os subsídios Já pagos Estão elevados Essas foram Classificadas Fora do escopo O principal Ponto de discussão Como já Abordado Pela diretora Relatora Foi a aplicação Dos comandos Da lei 10.438 Que é a lei Da CDE Se deveria ou não Aplicar aqui No caso Da lei Do caso Dessa nova Obrigação Da CDE Então a lei 10.438 Dentro de outras coisas Define isenção Do pagamento Da CDE Por baixa renda E a diferenciação Da cota Por região E a diferenciação Da cota E da tarifa Da tarifinha De CDE Por nível De tensão Dos consumidores Recebemos diversas Contribuições Dizendo que Uma vez que Não há Citação expressa Para a utilização Desses critérios Na lei 14.300 Então não deveria Ser aplicado Esses critérios Da 10.438 Por orientação Da diretora Relatora Encaminhando O memorando Para a procuradoria Que respondeu Por meio Do parecer 22 Aqui tem um recorte Da conclusão Que de modo resumido Diz que não Que deveremos Sim aplicar Esses critérios O único critério Que deveria ser Diferente Do CDE Ordinária Seria o universo De consumidores Pagando Uma vez que A lei 14.300 Fala que Esse novo custo Deve ser arcado Apenas pelos Consumidores cativos Vou fazer um pequeno Resumo da proposta Para deixar claro O que está sendo Deliberado pelos senhores Então o resumo Da proposta Com base no parecer Aplicar o disposto Na lei 10.438 Que é o ordenamento Geral da CDE Porém uma vez Que a lei 14.300 Diz que o universo De pagância É distinto Da CDE A uso Apenas os cativos Têm que pagar Esse novo custo A gente tem que criar Uma cota específica Que a gente está Chamando de CDEGD Para não misturar Com a CDE A uso Então essa é a primeira Obrigação É criar essa cota Uma vez definido Tendo esse entendimento A gente então precisa Definir o valor A ser arcado Por essa Por essa Por essa nova cota Da CDE E as suas particularidades Para custeio Dessa nova obrigação Por parte dos distribuidores E dos consumidores Para definição do valor A lei 14.300 Define Que o benefício tarifário Se dá sobre a energia Compensada Para todas as componentes Tarifárias Não associadas Ao custo da energia E não remuneradas Pelo consumidor Gerador Então ela deixa claro Sobre o que se aplica Tanto nos quilotes Hora Quanto na tarifa Então no regulamento Que a gente está Que levou Às consulta pública A gente está Colocando como estimar Essa energia compensada Uma vez que a gente Não tem histórico Na anel Desse valor Aqui de energia compensada Então apenas Para o primeiro ano Para o orçamento De 2023 Da CDE A gente então Está utilizando A metodologia Da empresa de pesquisa Energética Inclusive que está Também em discussão Com a sociedade Essa metodologia Que parte de Duas informações Para fazer o cálculo Da energia gerada É a potência instalada De cada instalação E a data de conexão Então durante Um período De 12 meses Entre novembro De 2021 Perdão Dezembro de 2021 E novembro de 2022 Que foi nosso período De referência A gente viu Todos os Consumidores Com GD A data de conexão Deles E o quanto Então a gente Fez uma estimativa Da energia gerada Em cima da energia gerada A gente estimou Em um fator único De 55% Seria energia compensada Esse cálculo Eu ressalto É só para esse primeiro ano Para os anos seguintes Então a gente vai usar Os dados históricos De faturamento E a gente está Se adequando Para receber Esses dados Por parte Dos distribuidores Então definido Uma vez A quantidade De energia Que vai ser Utilizada Energia compensada Para utilizar Sabendo que Todas as componentes Tarifárias Que são Consideradas Para custeio Desse benefício As regras Dispostas As regras De transição Dispostas Na lei 14.300 Que era lá Que no primeiro momento O consumidor gerador Classificado Como GD2 Vai pagar 15% Da fio B Por exemplo Também alcance Da CDE Que ela não vai pagar Todo esse benefício Ela vai pagar Apenas para os existentes Aquilo que a gente Está chamando GD2 E GD3 Para Todas as distribuidoras E aqueles Que a gente Está chamando GD1 Apenas para as distribuidoras Com mercado Inferior a 700 Gigote Hora ano Então O resultado final É que Para o orçamento 2023 Considerando o ano Civil Janeiro A dezembro De 2023 Haveria um custo De 1.4 bilhão É o mesmo valor Levado A consulta pública Valor inicial Da consulta pública Então esse é o valor Que vai compor O orçamento Da CDE Mas também Temos que ressaltar Que o subsídio Implícito Continuo Que está na tarifa Em especial Das distribuidoras Com mercado Acima de 700 Gigote Hora A gente Estimou em 3.8 bilhões Utilizando a mesma Metodologia Que a gente Usou Para estimar 1.4 Então aí O resultado final Que por orçamento Da CDE Tem 1.4 bilhão CDE GD Definido então O valor A gente tem que Partir para o rateio Das cotas Entre as distribuidoras Então a gente Utiliza o rateio Regional O rateio Por nível De tensão E a consideração De isenção Para os consumidores De baixa renda Utilizando então Os critérios Da 10.4.8 E o critério Adicional Da 14.300 Que é O universo De pagantes Apenas os consumidores Cativos Por fim A gente tem que Considerar Essa nova Obrigação Por parte Dos distribuidores No processo Tarifário dela Então a gente Está criando Um novo Custo Um novo Componente De custo Por ser Um encargo Tarifário A proposta É consideração Da neutralidade CVA Assim como Os demais Encargos Inclusive A CDE Ordinária A gente Está então Criando Uma nova Componente Tarifária Na tarifa De energia Porque a tarifa De energia Paga a pena Pelos consumidores Cativos Está chamando Essa componente Tarifária De CDE GD E também Agora nos processos Tarifários De 2023 A gente tem que Considerar um novo Mercado No processo Tarifário Por mais que Alguns consumidores Não tenham Desconto De 100% Sob energia Compensada Pela CDE Pagar esse custo A gente tem que Considerar esse mercado No processo Tarifário Que é um mercado Que ajuda A recuperar Os custos Da distribuidora Mesmo que seja Por parte Da Totalmente Por parte Da CDE E o último ponto Aqui Da apresentação É a questão Da vigência Da resolução Normativa A gente Considerando A necessidade De aprovar O orçamento Da CDE 2023 A expectativa Da SGT É terminar A instrução Do processo Ainda esse mês E Precisamos Da alteração Dessa Da resolução Normativa Do submódulo 5.2 Para A aprovação Do orçamento Então a gente Está Pedindo Solicitando Que a validade Da resolução Seja a partir Da sua data De publicação Não O critério Ordinário Do decreto 10.139 2019 É isso que eu tinha Para apresentar Em caso de dúvidas Ficou à disposição Obrigado Obrigada Então eu acho Que eu vou passar Aqui a leitura Da conclusão Pode ir para o item 45 Por favor Alguém está projetando O voto aí Que eu não consegui ver Aqui Pronto 45 Então das conclusões Com o marco legal Da MMGD O Brasil passa A ter um arcabouço Legal Que traz Segurança jurídica E a estabilidade Necessária Para o desenvolvimento Do mercado De MMGD Destaco Que a lei Não trata De novos custos Ou obrigações Que serão assumidos Pelos consumidores Via CDE Mas valores Que eram internalizados Na estrutura tarifária E que Fazem parte Da formação Da tarifa atual Ocorre que A partir de 23 A forma de custeio E rateio Será diferenciada Por meio da CDE Benefício tarifário A ser arcado Pelos consumidores Cativos Ou por meio Da estrutura tarifária Subsídio implícito Alocado para Consumidores cativos E livres E para as distribuidoras De forma temporária Até a revisão Tarifária Entretanto Destaco Que a alocação Do benefício Tarifário Na CDE Possui como ponto Positivo A transparência desejável Esse tipo Esse tipo de política Pública Entendo que A regulamentação Ora proposta Se mostra adequada Para efetiva Operacionalização Do novo SCE Desse modo Acompanho O encaminhamento Da área técnica De alteração Dessa cobrança Artigo 10 do decreto Não constituindo Mais potencial risco De descasamentos Financeiros Para as distribuidoras A serem arcados Pelos consumidores Como ocorre atualmente Então por que Eu estou trazendo Isso nesse voto Aqui a gente estava Falando só da CDEGD E aí a gente estava Pedindo para avaliar Se era possível A gente já aplicar Esse dispositivo Do decreto Especificamente Para a CDEGD Ocorre que o ProRet 5.2 Ele trata da CDE Como Da tarifa Como um todo Não tinha como A gente só tratar Da CDEGD Nesse caso Então por esse motivo Achei melhor A gente trazer Para Atuação da agência Uma análise Mais sistêmica Sobre como Que a gente faz Para aplicar O que já está Estabelecido Como possibilidade No decreto Então sobre A vigência Dos referidos Submódulos Do ProRet Destaco que Conforme isso foi No artigo 4º Do decreto 10.139 De 28 de novembro De 19 A data de vigência Dos atos normativos Deverá ser No primeiro dia Do mês Ou em seu primeiro Dia útil E obedecer A prazo mínimo De uma semana Após a data De sua publicação Ressalvadas As hipóteses De urgência Justificada No expediente Administrativo Tendo em vista Que as alterações Propostas Impactarão Na aprovação Do orçamento Da CDEGD 23 Considero Adequado Que a vigência Que a vigência Da alteração Do submódulo 5.2 7.1 7.2 E 7.3 Se dê A partir Da sua publicação E aí Isso Já faço a leitura Do dispositivo Por favor Diretor Agnes Tá Então Diante do exposto Do que consta Do processo 48 8500 004 390 2022 04 Voto Por 1 Alterar O submódulo 5.2 7.1 7.2 E 7.3 Dos procedimentos De regulação Tarifária Pro-Ret Que regulamentam Os aspectos Econômicos Da lei 14.322 Conforme Minutas Anexas E 2 Determinar Que a CGT Avalie A conveniência A oportunidade E eventual Forma De implementação Do parágrafo Segundo Do artigo 10 Do decreto 9.022 2017 Para que O valor Das cotas Da CDE A ser repassado Ao consumidor Final Seja segregado Dos demais Componentes Tarifários Para fins De faturamento Fixação Reajuste E revisão Em discussão Só um ponto Diretor Agnes É também só Pela mesma razão Que foi colocada No voto anterior A gente está Fazendo uma determinação Para a CGT Para fins de controle Então talvez Pudesse aqui A gente estabelecer Qual o prazo Você falou isso Na hora que eu li o voto Eu pensei nisso também Eu acho que Como a gente Estabelece o orçamento Anual da CDE Todo ano O ideal seria Que esse tipo De análise Para a CGT Fosse feito Antes Talvez Do ciclo Do próximo orçamento Eu não sei Se é outubro Não sei se tem Alguém da CGT O Diego está aqui O superintendente Davi também Davi Acho que talvez O Davi possa propor Um passo nesse sentido Que a gente pudesse Já analisar isso Antes de tratar O orçamento O Davi está sugerindo Que seja Até o final Deste ano 23 Então Ok Continua em discussão Não havendo Nenhuma observação Em votação Eu acompanho O voto da relatora Também acompanho O voto da relatora Declaro que a diretoria Declaro que a diretoria Da ANEL Decidiu Por unanimidade Alterar os Submódulos 5.2 7.1 7.2 7.3 Dos procedimentos De regulação tarifária Pro RET Que regulamentam Os aspectos econômicos Da lei 14.322 Conforme minutas anexas E determinar Que a SGT Avalie a conveniência E avalie Até o final Deste ano A conveniência A oportunidade E eventual forma De implementação Do parágrafo segundo Do artigo 10 Do decreto 9.022 De 2017 Para que o valor Das cotas Da CDE A ser repassado Ao consumidor final Seja segregado Dos demais Componentes Tarifários Para fins de Faturamento Fixação Reajuste E revisão Solicito ao secretário Carlos Eduardo Por favor Que anuncie O próximo item O item 3 Processo 48.500 29 20 2015 Dígito 42 Assunto Resultado Da consulta pública Número 82 De 2021 Instituída Com vistas A obter Subsídios E informações Para o aprimoramento Da proposta De revisão Da resolução Normativa Número 696 De 2015 E estabelece Critérios E ações De segurança De barragens Fiscalizadas Pela ANEL Em função De alteração Da lei 12.334 De 2010 Que trata Da política Pública Política Nacional De segurança De barragens Diretor Relator É o Vilguerra Informo Que há Sete pedidas De sustentação Oral Para este item Agora melhorou Porque diversos Fica Bom, obrigado Eu vou Ler aqui o relatório Então, em 20 de setembro De 2010 Foi publicada A lei 12.334 Que estabeleceu A política Nacional de segurança De barragens Em 15 de dezembro Em 15 de dezembro De 2015 Foi emitida A resolução Normativa 696 Que estabeleceu Critérios Para classificação Formulação Do plano De segurança E realização De revisão Periódica De segurança Em barragens Fiscalizadas Em 1º de outubro Em 1º de outubro De 2020 Foi publicada A lei 14.066 Que alterou A lei 12.334 De 2010 Em 26 de outubro De 2020 Após consulta Das áreas técnicas A Procuradoria Federal Junto ao Anel Exarou o parecer Número 325 Por meio do qual Apresentou esclarecimentos A respeito das alterações Promovidas Pela lei 14.066 De 20 também Complementada a análise Em 2 de fevereiro de 2021 Por meio do parecer 18 Em 20 de outubro de 2021 Por meio da nota técnica Número 120 A Superintendência De Regulação Dos Serviços de Geração SRG E a Superintendência De Fiscalização Dos Serviços de Geração SFG Propuseram A abertura De consulta pública Para obtenção De subsídios Ao aprimoramento Da proposta De revisão Da resolução normativa NEMEA 9.06 Em função Das alterações Da lei Da nova lei De barragens De segurança de barragens Com redação Dada pela lei 14.066 Em 25 de Ah, perdão Alterações Na lei 12.334 De 2010 Com redação Dada pela nova lei 14.066 Em 25 de outubro De 2021 Na quadragésima Segunda Sessão de sorteio Público ordinário O processo foi distribuído A minha relatoria Em 14 de dezembro De 2021 Na quadragésima Sétima reunião Pública ordinária A diretoria da ANEL Decidiu instaurar A consulta pública Nº 82 Com duração De 60 dias Entre os dias 16 de dezembro De 2021 E 14 de fevereiro De 2022 E a audiência Pública virtual Em 27 de janeiro De 2022 Em 19 de novembro De 2022 Por meio da nota técnica Nº 136 A SRG E a SFG Analisaram as contribuições Recebidas Na consulta pública Nº 82 Em 27 de dezembro De 2022 Foi publicado O decreto 11.310 Regulamentando Os dispositivos Da lei 12.334 Para dispor Sobre as atividades De fiscalização E a governança Federal Da política Nacional De segurança De barragens E instituindo O comitê Interministerial De segurança De barragens Em 4 de janeiro De 2022 Minha assessoria Juntamente com a SFG A SFG receberam a Abrage Em reunião virtual É o relatório A sustentação oral Será realizada Pelo Sr. Charles Lenz Pela Sra. Isabela Ramagem Ambos representantes Da Associação Brasileira De Geração de Energia Limpa Abragel Por se tratar De interesse comum A sustentação oral Deve ser feita Em conjunto E dispõe De 10 minutos Para a sustentação Obrigado então Só pela ordem Secretário Você 10 minutos Para cada um Não Em conjunto 10 minutos Mas são 100 A sustentação Não, não A Sra. Isabela E o Sr. Charles Representando a Abragel Nesse sentido Eles têm 10 minutos Para a sustentação Eu estou entendendo Que não Eu acho que o diretor O Sr. Ricardo Ele fez uma observação E acho que é quase Que uma questão De ordem Aqui Porque nós Não, mas é que A Abragel Ela está sendo Representada aqui Por duas pessoas Que farão Uma sustentação Oral em nome Da Abragel Então ele tem 5 minutos Deixa eu só colocar O que eu estou Querendo dizer antes São 7 Apresentações Desculpa Sustentações Oral De quantos minutos? Todos 10 minutos? Não, é que Eu acho que nós Estabelecemos Quando é mais de Uma sustentação Oral Aqui Representando Aqui Representando Aqui o diretor Geral Quer dizer Na verdade Eu sou o diretor Geral Substituto Então nós Vamos estabelecer E a prerrogativa Do diretor Geral Estabelecer O tempo Para as sustentações Orais Nós vamos estabelecer Aqui 5 minutos Como nós fizemos No caso Da Discussão Da GD Obrigado Doutor Elvi Desculpa Passar Pela sua Prerrogativa Mas Você nem Ultrapassou A minha Prerrogativa Você só Fez a Observação E eu acho Que realmente Faltou Essa Observação Ok Boa tarde A todos Uma saudação Especial A os diretores Elvio Tile E a doutora Agnes Também ao Procurador Geral E ao senhor Secretário Também Saudação Especial A todos Presentes E aqueles Que nos escutam De forma Remota Vou dividir Meu tempo Com a Isabela E agora Sabendo que são Cinco minutos Eu vou ter que Correr bastante Aqui Mas Esse é um tema Que tem Chamado a atenção Não só da Bragel Mas de De toda De toda a sociedade Brasileira E é um tema Muito importante E o diretor Elvio A gente tem Acompanhado Isso Através de Muita interação E muitas Discussões Até em vista Das suas Particularidades E das Interações Que aconteceram E de toda Temática Relacionada A importância Da segurança De barragem Esse tema Ultrapassa Inclusive A própria Esfera Da ANEL Indo também Para Conselho Nacional De recursos Hídricos E discussões Também Na Casa Civil No âmbito Da ANEL A A Bragel Sempre tem Contribuído Nesse 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 Tema Demonstrando Muita Preocupação A respeito Desse Assunto Desde O início Das discussões Até A conclusão E O acompanhamento Dessa Da nota Técnica Que encerrou A consulta Pública 82 Que foi Publicada Em novembro De 22 E lembro Também Que após Acho que foi Já colocado Pelo Relator Que após A publicação Da nota Técnica Nós tivemos No âmbito Do CNRH A publicação Da resolução Que aprova A revisão Da resolução 143 E também O decreto 11.310 Publicado No final De 2022 Em todas Essas Oportunidades Que nós Temos Tido Com Discussões Junto A ANEL A BRAGEL Tem salientado As suas Preocupações A respeito Das questões Que dizem Respeito As novas Exigências Do PAI A matriz De classificação De riscos A matriz De responsabilidades As definições De zonas De ao salvamento Zona de segurança Secundária E também Com relação A questão Das penalidades E das regras De transição Especificamente Com relação A isso Nós entendemos Que a maioria Dessas questões Foram Superadas Ou parcialmente Superadas Através De todas As discussões E das Interações Que nós tivemos Inclusive Através Das resoluções Publicadas Pelo CNRH E pelo próprio Decreto Mas a gente Entende Que a questão Das penalidades E as regras De transição Em termos De preocupações Essas questões Permanecem E por essa razão Em conjunto Com a BRAG A BIAP A PINI E a ABRA-PCH Nós contratamos Um parecer técnico Do escritório Do Bajo Costa Filho Logo depois Da publicação Da nota técnica E em função Do resultado E do posicionamento Desse parecer Nós encaminhamos No final Da semana passada Uma correspondência Ao diretor-relator Pedindo que a gente Tivesse a retirada De pauta Desse processo Para que a gente Pudesse analisar Com mais detalhe Essa questão Específica Da penalidade E da regra De transição Em vista Das conclusões Do parecer Passo a palavra Obrigado pela oportunidade E passo a palavra Para a Isabela Obrigada Obrigada Charles Obrigada a todos Diretor Elvio Poderia ter mais Dois minutos De fala Nós vamos fazer assim Vamos ver até onde Você consegue Com os cinco Tá bom Obrigada diretor Bom Dando continuidade Aqui A fala do Charles Como que eu passo Isso daqui Ah Foi Bom O setor elétrico Possui barragens Altamente seguras 94,1% Dessas barragens São de baixo Risco E a própria Lei de segurança De barragens Ela estabelece Diretrizes Para uma Fiscalização Preventiva E não repressiva Sobre as penalidades E todos esses argumentos São pautados E lastreados No parecer Do escritório Baio de Costa Filho A lista aqui Para representá-los A gente entende Que há um vício De legalidade Constante No artigo 53 Da proposta Das áreas técnicas Que prevê Que a advertência Poderá ser Aplicada Na inobservância Dos dispositivos Da lei Quando a lei Dispõe Que a advertência Deve ser aplicada Previamente Então A gente entende Que a locução verbal Deve ser Por poderá ser Subverte A intenção legal E mais do que isso Há um vício Na medida Em que A resolução Prevê Critérios Não previstos Na lei Como a ausência De reincidência Específica E a baixa Ofensividade O outro quesito Aqui É o mais preocupante Para nós Senhores diretores É sobre o artigo 17E da lei Que estipula Que caberá Através de regulamento Uma atualização E uma fixação De multa Sobre o tema No mínimo De 2 mil E no máximo De 1 bilhão De reais O artigo Terceiro Da lei 9427 Que prevê E Que cria A agência reguladora Ele não foi Derrugado Ou revogado Ou alterado Pela lei 12.334 E tampouco Pela 14.066 Então nós entendemos Que Esse percentual De 2% Máximo Para ser aplicado Para a multa Deve ser observado E mais E mais do que isso Regulamento Conforme A própria Constituição Federal O artigo 84 Ele dispõe Que é uma competência Do presidente Da república Então entendemos Que este regulamento Para fixação De multa Deveria ser um decreto Do poder executivo E de todo modo A ANEL Deve observar O patamar Fixado Pela lei 9427 Aqui eu saliento Senhores diretores Que O parecer Da procuradoria 325 De 2020 Ele dispõe Que Ele foi consultado Sobre a aplicação Subsidiária Da lei 9427 Resolução 846 Nos termos Da 12334 E no parecer Da procuradoria Dispõe Que a lei 12334 Atualizada Não revogou Os dispositivos Da lei 9427 Devendo haver Uma análise Supletiva E subsidiária Dos dispositivos Até que venha Regulamento Então Entendemos Que há Uma premissa Equivocada Das áreas técnicas Quando dispõe Que a procuradoria Se manifestou Pela legalidade Do patamar Do artigo 55 Da proposta De minuta Ao fixar 12% Aqui A gente Salienta Que os grupos Previstos No artigo 55 São três grupos Eles estão Muito genéricos Especialmente Porque o grupo 1 Tem um dispositivo Para deixar De manter Informações E no grupo 3 Deixar De informar A ANEL A diferença De patamar De fixação É 1% Ou 12% Então Uma interpretação Do órgão Fiscalizador Variaria Caso a caso De forma Muito genérica A gente entende Que deve haver Uma revisão Nesse dispositivo Há exemplo Da resolução 230 Do CNRH Que a Prevasar De não ser Aplicável Ao setor elétrico Ela está Muito bem Fundamentada E muito bem Descrita Com relação Às penalidades É Isabela É sempre Uma satisfação Ouvir você Você pediu Dois minutos E já está chegando Em três Então eu vou pedir Para você concluir Tá bom Obrigada Diretor Elvio O último ponto É sobre o prazo De transição A resolução 143 Do CNRH Que é a revisão Dessa resolução Foi aprovada Pelo conselho E ela estipula O prazo De dois anos Para os órgãos Fiscalizadores Então a gente Entende que Por isonomia Aos empreendedores Que vão despender Tempo e custos Para adequação Das novas regras Que os dois anos Sejam mantidos Diretores Obrigada Obrigada pelo tempo Diretor Elvio Agradeço novamente Pedido de sustentação Será realizada Pela senhora Josiane Napolitano Representando A Associação Brasileira Dos Produtores Independentes De Energia Elétrica A PIN Boa tarde A todos Cumprimento A diretoria Danel Senhor secretário Procurador Geral E a diretora Agnes Que nos acompanha Aqui de forma remota E a todos Os presentes Também Vou tentar compensar Aqui o tempo Que a Isabela Ultrapassou Como foi dito Pelo Charles A contratação Do escritório Bajo Foi feita De forma conjunta A PIN Participou Dessa contratação Portanto Ratifica Aqui todos Os pontos Apresentados Pela Bragel E reitera O pedido De retirada De pauta Com o objetivo De que Tanto a procuradoria Quanto a diretoria Da ANEL Possa avaliar De forma mais Detalhada E aprofundada O parecer jurídico Elaborado Pelo escritório Antes E que a gente Também possa Ter a oportunidade De conversar Com a diretoria Antes da deliberação Do tema Um ponto aqui Que eu gostaria De ressaltar Que é muito caro Para a PIN É a questão Das penalidades Além de todos Os que a Bragel Já colocou aqui Então na questão Da penalidade Especificamente Além de fixar Uma multa 600% Maior do que A prevista Na lei 846 De 2019 Passando de 2% Para 12% Para determinados grupos Ela também Ela é aplicada De forma Muito abrangente Então por exemplo Esse grupo 3 Aqui Ele lista Cinco infrações Aplicáveis Eu vou citar Só uma delas Que é Deixar de atender Recomendações Contidas Nas inspeções De segurança Nos prazos Indicados Veja Eu posso Ter aí Uma recomendação De pintar Uma escada De verde Não atender Essa recomendação E receber Uma multa De 12% Por isso Então o que a gente Traz aqui O que o parecer E o escritório Vai mostrar De forma mais detalhada É que haja Uma dosimetria Na aplicação Dessas multas Por isso Que a gente Solicita aqui A retirada Desse tema De pauta Para que a gente Possa se debruçar E eventualmente Detalhar um pouco Melhor Em que situações E quais os valores Aplicados A cada situação Agradeço Agradeço Aqui mais uma vez E Agradeço Mais uma vez A todos A próxima Sustentação oral Será realizada Pela senhora Liz Risso Representante Do Bajo Costa Filha Advogados Uma boa tarde Senhor diretor Relator Diretor Geral Substituto Diretor Recato Tilly Senhora Diretora Agnes Que nos Acompanha Remotamente A quem Aproveito Para desejar Um ótimo Mandato A frente Dessa Diretoria Diretor Seu procurador Geral Doutor Luiz Eduardo Doutor Carlos Eduardo Muito obrigada Uma boa tarde A todos Senhoras e senhores Hoje O que me traz Aqui a tribuna É a gente discutir Exatamente Na perspectiva Do que Trouxemos Nessa opinião jurídica Que já foi bastante Abordada aqui É trazer justamente Ponderações jurídicas Alguns aprimoramentos Que a gente entende Que a ANEL Ainda poderia fazer Como resultado Da consulta pública 82 de 2021 Especialmente Com relação As penalidades Que foram estabelecidas Na revisão da 846 E ainda Sobre o regime De transição Entre normas regulatórias Como a gente vai ver A frente A lei 4066 Trouxe uma série De obrigações Adicionais Aos agentes Que impõem A realização De custos Bastante elevados E que por isso A gente entende Que deve ser objeto De uma norma Para que essa transição Seja gradual E bastante suave Para os agentes Inicialmente A Isabela já falou Um pouquinho sobre isso A gente quer ressaltar Que a fiscalização Que é feita pela ANEL É eficaz Ou seja As regras Que estão estabelecidas Na 696 Servem sim A garantir A segurança Das barragens Obviamente A gente sabe Que a lei Trouxe obrigações Adicionais Que tem que estar Refletidas na regulação De qualquer modo A gente louva Aqui os esforços Das áreas De fiscalização Que justamente Trazem essas regras E fiscalizam De forma bastante Próxima As barragens Então esse é um elemento De ponderação Que trazemos também Considerando que As penalidades Elas devem ser Proporcionais E adequadas A essas categorias De risco Que estão estabelecidas Na regulação Da agência Bom Adiantando aqui Um pouquinho Do tema Das penalidades Tentando usar Só os 5 minutos A gente traz Três pontos Que seriam Na nossa opinião Os mais relevantes O primeiro É a pendência De uma regulamentação Com relação Ao valor das multas Que está disciplinada No artigo 17E Da lei Alterada Da lei 12.334 Além disso A observância Ao princípio Da tipicidade E ponderações Sobre a dosimetria Inicialmente Vamos trazendo aqui O brocado jurídico Que a doutora Luísa Eduard Conhece muito bem Que é esse Do artigo 5º Que é o que a gente chama Que traz garantias Constitucionais Que prevê Que não há crime Sem lei anterior Que o defina Nem pena Sem prévia A combinação legal Como senhoras e senhoras Podem perceber O tipo Para que a norma Esteja perfeita Completa E suficientemente Posta No ordenamento É necessário Que haja um tipo Que já foi estabelecido Pela lei 14.066 E além disso Uma sanção Ou seja Uma pena Que é trazida No ordenamento Para justamente Punir o agente Pela conduta infracional No caso da lei 12.364 De acordo com O artigo 17E O valor das multas Ele tem que ser trazido Num regulamento Que inicialmente Até poderia ser entendido Como uma norma Da agência reguladora Mas por força Da doutrina jurídica Até por força Da constituição Esse termo Regulamento Ele tem que ser Interpretado Como um ato De competência Do chefe Do poder executivo E não um ato De competência Com todo o respeito Dessa agência reguladora Nesse ponto De fato O artigo 17E Fala em regulamento Mas asseverou Que seria possível Disponitivos comuns Principalmente um prejuízo Prevê a preposição Até nas disciplinas Segurança de barragens Caminhando para o final Diretor A gente trouxe aqui Um slide Sobre o regime de transição Regime de transição Também ostenta Previsão legal Na lei de introdução Às normas Do direito brasileiro A procuradoria Reconhece a necessidade De estabelecimento De regras de transição A ANEL Usualmente Fixa Regras de transição Nas suas Normas Entre os períodos Da divigência De suas regras Fez na regra Da TUDG Fez no cálculo Na transição Entre metodologias E agora Mais recentemente Na intensificação De sinal locacional Que a gente teve A oportunidade De discutir também Com essa diretoria Então entendemos aqui Que com base Nessas considerações As regras Elas padecem De alguns vícios Que ainda Podem ser aprimorados Por essa agência As penalidades Elas devem observar As regras de competência Com a necessária Fixação De um regime De transição Entre as novas Normas E a norma Que será posta Em vigência Por essa diretoria Obrigada A próxima sustentação Será realizada Pela senhora Milena Fagundes E pelo senhor Gilberto José Ambos representantes Da Abraja Associação Brasileira De Empresas Geradoras De Energia Elétrica Boa tarde A todos Tarefa difícil Falar agora Depois Da sustentação oral Da Abrajel Da PINI E da LIS Pelo Baja Mas de toda maneira Considerando que As associações Se reuniram Em torno De um escopo comum Contrataram Um parecer comum Acho que é importante Firmar a posição Da Abraja Nesse processo Bom A gente acredita Que Uma vez Regulamentada A nova lei De segurança A alteração Da lei De segurança De barragem Três pontos De atenção Remanescem Na minuta Sugestiva De resolução São eles O conceito De zona De autossalvamento O regramento Sobre as penalidades E as regras De transição No que diz respeito Ao conceito De zona De autossalvamento É importante A gente Marcar A posição Da Abraja No sentido De que andou Bem O regramento Proposto Então o decreto 13.310 Ele estabelece Que a zona De autossalvamento Corresponde A área de inundação Equivalente A propagação Da onda De cheia Causada Pela ruptura Hipotética Da barragem No vale Ajuçante Da barragem Limitada A região Percorrida Pela onda De inundação No decorrer De 30 minutos Enquanto Inexistirem Regulamento Expedido Pelo órgão Fiscalizador Então Temos aí Expressamente Uma competência Delegada Para a ANEL Para que ela Estabeleça Um regramento Mais específico Para as barragens Do setor elétrico E eu ressalto aqui Um ponto Que vai ser Relevante Para frente Que a lei O decreto Nesse ponto Ele diz Regulamento Expedido Pelo órgão Fiscalizador Ele não fala Simplesmente Regulamento Nesse ponto O regramento Proposto Ele contempla O limite O critério Estabelecido No decreto E aprimora Ao somar Os 30 minutos Aos 10 quilômetros Então No entendimento Da Abrage Esse exercício Regular Da regulamentação Delegada Pelo decreto Para a ANEL Confere maior Segurança jurídica E clareza O critério Posto No decreto Para a zona De autossalvamento Bom No que diz respeito As penalidades Esse tema Da questão Das advertências Já foi muito bem tratado Pela Bragel Mas eu venho repisar Que o objetivo Primordial Da lei 14.066 É a prevenção Prevenção Que faltou Em acidentes Conhecidos De todos nós Então A primeira alteração Da lei 14.066 É trazer Uma nova redação Ao artigo 3º Inciso 1º Que trata Dos objetivos Da política nacional De segurança De barragem E nesse inciso 1º Ele inclui A expressão Fomentar a prevenção Esse inciso Ele já existia Na legislação antiga Mas sem essa Expressão Fomentar a prevenção Eu entendo Que esse artigo Ele é bastante forte E ele dá Amens Legislatórios Dessa alteração Muito bem A despeito disso O artigo 17.c Da lei Em comento Ele fala Sobre a multa simples E ele estabelece Quais são as hipóteses De aplicação De multa simples E ele estabelece Deixar De sanar Irregularidades Praticadas Pelas quais O agente Tenha sido Advertido Então O artigo 53 De resolução proposta Ao trocar A expressão Dever ser Por poderá ser Ele viola O texto legal Além disso O artigo 53 Estabelece mais De dois requisitos Que não tem previsão legal Então a gente Considera que seria Importante Rever Essa parte Da resolução Talvez com um pouco Mais de foco Na prevenção Bom No que diz respeito Ainda sobre as penalidades Eu venho repisar Eu venho repisar aqui A questão Do percentual Dos grupos Em que Na nosso entendimento A ausência Do até No percentual Fixado Na Regulamentação proposta Ele não permite Que o fiscal Ele module A dosimetria Considerando A gravidade Os antecedentes A situação Econômica Do infrator Tal como previsto No artigo 17 Parágrafo 1º Da lei 12.334 2010 Alterada Pela 14.066 Uma outra questão Que também Já foi ponderada Mas que é importante Repisar É que no entendimento Das associações Seria relevante Que na ausência De decreto Que regularmente O valor Da penalidade fixada Fosse atendido O limite De 2% Previsto Na lei 9427 De 96 Já caminhando Para o final Eu já Antecipei aqui Mas No que diz respeito A competência Para fixação Dos valores Eu trago Aqui novamente O artigo 17 É que ele diz O valor das multas De que trata o capítulo Deve ser fixado Por regulamento Veja como ele é diferente Do artigo Que eu citei anteriormente Não está Expresso Como estava expresso No artigo do decreto Regulamento Expedido Pelo órgão fiscalizador A lei é silente Nesse momento Justamente Por quê? Porque espera Um decreto Do poder executivo Bom Por fim A gente repisa Que os tipos Descritos Nos grupos Eles são Demasiadamente Abertos É óbvio Que não se espera Do tipo De uma sanção Administrativa A mesma densidade De um tipo Penal Mas ele precisa Ser minimamente Descrito Para que a gente Possa ter Alguma segurança jurídica Na aplicação Da penalidade Pelo órgão fiscalizador E por fim É importante É importante Que a regulamentação Traga Normas de transição Tal qual previsto No artigo 23 Da lei de introdução Ao código civil Nas normas Nas leis de introdução Às normas De direito brasileiro Desculpe Que quando eu estudei Ainda era o nome antigo Mas enfim É importante Que a gente Que a gente Tenha Uma Uma regra De transição São mudanças Muito importantes Com valores De investimento Relevantes E que precisam Ser tratadas Com algum Prazo Bom Diante disso tudo A gente espera Que os nossos pedidos Sejam acatados E subsidiariamente Requeremos Que o tema Penalidades Seja tratado Em um momento Mais oportuno Talvez com uma Abertura de uma Consulta pública Específica Algo como Tratar junto Com a questão De seguros Enfim Então Que seja regulamentado Mas que o tema Penalidades Seja melhor Esclarecido E até lá Que seja aplicada A 846 Processo Sancionatório Comum Obrigada E desculpe O avanço do tempo A próxima Assentação Será realizada Pela senhora Júlia Varela Raposo Representante Da ELERA Renováveis S.A. Olá Boa tarde A todos e todas Senhores diretores Vou ser breve Porque a gente Teve um dia longo E os argumentos Vão muito Na direção Dos anteriores Primeiro Uma apresentação No grupo ELERA Que aqui eu represento ELERA É uma empresa Do grupo Brookfield Que atua Na gestão Manutenção E operação De ativos De geração Renovável Em capacidade Que hoje Beira 3 gigas No Brasil Nas fontes Eólica Solar Biomassa E sobretudo Hidráulica Com mais de 40 Ativos Hoje nessa fonte A razão Que nos atrai Hoje A essa reunião Pública É o tratamento Do resultado Da consulta Pública 82 Que visa a revisão Da difícil e complexa Regulamentação Dos critérios E condições De segurança De barragem Fiscalizadas Pela ANEL Originalmente Constantes Da resolução 696 E aqui Revistas Em função Das alterações Promovidas A lei 12334 A gente entende Que há uma série De pontos De atenção Na regulamentação Em curso Mas nossa atenção Hoje recai Especificamente Sobre dois itens Aqui destacados Quais sejam As penalidades Propostas Pela ANEL E o período A necessidade De fixação De um período De adequação E atendimento Dos empreendedores A nova normativa Quanto às penalidades Primeiramente Entendemos Que o objetivo Da norma É prevenir E não remediar Os eventos De regularidade Assim devem ser Privilegiadas Ações de mitigação A ocorrência destes Acerca dos formatos Propostos Indicamos Se necessários Ajustes Ao fluxo Estabelecido Na minuta Fixada a precedência De advertência Com direito A manifestação Do agente Antes da efetiva Aplicação de multa Quanto ao valor Proposto Reforça-se Que a necessidade De que sejam Observadas Balizas Já vigentes A lei Atentado Limite De 2% Do faturamento Do empreendimento Afetado É também Necessário Estabelecer De forma Clara Os tipos Infracionais Cabíveis Afim de conferir Segurança Dos aplicadores Da norma E aos agentes Afetados Acerca de seu Enquadramento Garantida ainda A possibilidade De dosimetria Da pena De acordo Com a gravidade E grau De culpabilidade Dos averiguados No mais Pleiteia Essa fixação De um período De transição E adequação Dos empreendimentos A nova norma Em prazo Compatível Já aplicado Em casos De natureza Próxima Nesse sentido Entende-se razoável A fixação De um período De dois anos Para completo Atendimento E fiscalização Das novas condições Tratadas Mais uma vez Aqui Nós trazemos Nossos pedidos E subsidiariamente Pedimos Caso o relator Entenda cabível A retirada Do processo De pauta Em consideração Ainda do parecer Jurídico Regulatório Emitido Pelo escritório Bade Costa Filho Para a deliberação Também Junto a AbraGel A PIN E a BIAP A BRAG E a AbraPCH Acerca dos Temas Aqui tratados Sendo que cumpria Eu agradeço Pela atenção E fico à disposição Obrigado A próxima sustentação Será realizada Pelo senhor Fabiano Mafra Siqueira Representando A Brasil PCHSA Boa tarde A todos Gostaria de saudar A diretoria Da ANEL Na figura Do doutor Sandoval Saudar O diretor Relator Doutor Elvio E os demais Entregantes Da mesa Em nome da Brasil PCH Eu agradeço A oportunidade De participar Dessa consulta Pública E vou fazer Uma breve Apresentação Do nosso grupo A Brasil PCH Ela é titular Implantou E opera 13 PCHs Desde 2008 Totalizando 291 Megas Instalados Bom O histórico Eu vou pular Em benefício Do tempo Minha apresentação Tem cinco slides E o doutor Elvio Agora Não Muito menos Que isso Não se preocupe Bom É difícil Inovar Alguma coisa Depois que todas As associações Falaram O escritório Barge Falou Então Basicamente Aqui é repisar Alguns pontos Mas antes disso Eu gostaria De parabenizar O trabalho Tanto das áreas técnicas E tanto da relatoria Que sempre nos recebeu Muito bem Nesse assunto Sempre esteve disposta A nos ouvir E o assunto Ele passou Por um processo De transição Da regra Então Não é uma coisa trivial E acho que a agência Exerceu isso De forma bastante Inteligente E ponderada Está certo Feito isso Eu acho que resta Eu acho que a norma Evoluiu muito Da minuta inicial Para hoje Houve uma evolução Muito grande Tem alguns pontos Que são esses Que foram trazidos Aqui Que a gente entende Que precisariam ser Contornados Para que a norma Estivesse madura O suficiente Para ser deliberada Bem Dito isso Aí vai ser um repeteco Do que foi falado Então vou passar Bem rapidamente A questão dos grupos A gente entende Que não deve ser Um percentual fixo E sim um limitante Para que haja Até margem Para o regulador Poder definir valores Menores Para potenciais De infrações menores Está certo Do ponto de vista Do que diz A lei 12.334 A gente entende Como foi falado Que o fixar Por regulamento O valor de multa Fixado por regulamento Deveria ser Por decreto E quando acontece isso Para o caso específico Nosso A gente entende Que a ANEL Deveria observar Até que exista Um regulamento Um decreto Definindo o valor De multa Deveria observar O limite disposto Na lei 9.427 Que é o limite De 2% Bom Também já foi falado Aqui Os grupos Estão tipificados Você vê Que há um nível De detalhamento Muito grande No grupo 3 O grupo 1 e 2 São dois itens A gente entende Que de uma forma geral Não só o grupo 1 e 2 Como o 3 Tem que estar Bem mais detalhado Os grupos Infracionais Ou seja As infrações Têm que estar Bem mais claras Isso para evitar Subjetividade E discricionariedade Na aplicação da norma Seja pela agência reguladora Seja pelas descentralizadas E a gente entende também Que deve-se considerar Apenas aquilo Que comprovadamente Afete a segurança Da barragem E não foi feito Pelo empreendedor Eu acho uma coisa Importante lembrar Um conceito De nível normal De segurança Da barragem Que tem desde a 6.9.6 E agora foi aprimorado Mas também trazido Para a minuta de resolução Que é O que é o nível normal É aquele que não Apresenta anomalias Ou que a anomalia Não comprometa A segurança da barragem É o que nós estamos Dizendo aqui Ou seja Os grupos infracionais A infração A penalidade Tem que ser vinculada A ações que comprovadamente Afetem a segurança da barragem Para evitar Como a colega falou A gente ficar discutindo Uma situação Em que uma escada Não foi pintada de verde E a gente ter que Defender isso Enfim É ruim para todo mundo Gera uma burocracia Um processo Dentro da agência Enfim Acho que não é o objetivo Acho que aqui também Com relação ao prazo De adequação Dos PSBs A gente entende Que o mínimo Adequado Seria dois anos Por que isso? A maior parte Dos PSBs Foram feitos À luz Da 6.9.6 2015 Você tem um volume Muito grande De estudos Aparentemente Eu até vi no voto A atualização Disse pode parecer simples Mas a gente Tem empresas Que tem 40 50 usinas E a mão de obra Para isso Ela também Ela tem uma limitação No tempo Então acho que O tempo razoável Para isso Seria dois anos No mínimo Bem Dito isso Solicita-se Que as considerações Aqui trazidas Sobre a limitação De percentuais De multa Até 2% Detalhamento Dos grupos Infracionais Considerando apenas Aquilo que comprovadamente Afete a segurança Da barragem E que não foi feito Pelo empreendedor A ampliação Do prazo De atualização Do PSB Para usinas Existentes De no mínimo Dois anos Sejam incorporadas Na proposta De resolução Bem Subsidiaramente Também Caso não seja possível A gente requer Que esse processo Seja retirado De pauta Essas questões Possam ser melhor Discutidas À luz do que a gente Trouxe aqui Inclusive As outras associações De UBAG Para que num segundo Momento O processo Esteja maduro Para ser deliberado Nessa questão Especificamente Das penalidades Meu muito obrigado Boa tarde a todos Obrigado A próxima sustentação Será realizada Pelo senhor Paulo André Da Silva Representando A Associação Brasileira Dos Investidores Em Autoprodução De Energia Elétrica A BIAP Boa tarde A todos Diretores Que presentes A diretora Agnes Que nos acompanha Remotamente Então O que nos Me traz aqui Hoje É a preocupação Em relação Ao resultado Da consulta pública 82 de 2021 Que regulamentou Temas afetos A segurança De barragem Bom Com certeza Vou complementar Aqui o que meus Colegas já Trouxeram Na exposição Mas gostaria De destacar Aqui a participação Da BIAP Na consulta pública Em que levou 14 pontos De atenção Três deles Foram aceitos Então a discussão Foi bastante interessante Durante a consulta pública Dos não aceitos Tivemos uma grande Preocupação Com dois deles Que eu destaco Ali Que é a questão Da dosimetria E a clareza Das situações Para aplicação Das multas Então esse tema Eu vou trazer Um pouquinho Mais de detalhe Complementando Um pouco Aqui O que os Colegas Comentaram Dentro desse Escopo Já foi comentado Também A questão Da opinião Jurídica Regulatória Feita aqui Defendida Pelo escritório Bajo Costa e Filho Que trouxe Toda essa argumentação Jurídica Em relação A proposta De minúte De resolução Colocada No resultado Dessa CP Mas a visão Que eu queria Trazer aqui É o sentimento Que a gente Teve trabalhando Nesse tema Lá dentro Da associação Que é Do autoprodutor Que investiu Em geração Hidrelétrica E vê Uma certa Surpresa Numa regulação Uma proposta De regulação Como foi proposta Aqui Então Essa frase Eu coloco A gente colocou Isso lá Dentro Da nossa Contribuição Que é Mesmo sabendo A tragédia Significa o rompimento De uma barragem É importante Dosar A obrigação Corretamente Caso contrário Segmento De geração Hidráulico Vocação Do Brasil Diferencial De competitividade Terá mais Dificuldade De expansão Então A gente Olha também Para esse lado De quanto Competitivo Pode ser O agente Hidrelétrico Dentro desse Contexto Então Aqui eu trago Já foi comentado Não vou entrar Na questão Jurídica Mas O que eu gostaria De destacar É realmente Essa mudança De paradigma Em relação As penalidades Aplicadas Aos geradores Nesse caso A gente está falando De uma penalidade Aplicada Somente ao gerador Hidráulico Do nosso sistema Pois é o que Possui as barragens Então A gente vinha Da lei De 9427 De 96 Que estipulava Um limite De 2% Certamente A lei 1466 Trouxe uma interpretação Que a gente deve Aplicar uma multa Relacionada A segurança De barragem Que varia De 2 mil A 1 bilhão De reais Para transpor isso Numa resolução A ANEL Recupera Então Essa porcentagem Do faturamento Para aplicação De multa E estabelece Três grupos Grupo 1 Com 1% Grupo 2 Com 2% E 12% Então a questão Trazida aqui Acho que Regulatariamente Já é Já foi falada Aqui pelos colegas A interpretação Disso O que eu gostaria De trazer É que isso pode Prejudicar O próprio direcionamento De recursos Para sanar o problema Então quando você Aplica uma multa Tão severa Assim Para um agente Hidrelétrico O recurso Que poderia ser Para sanar o problema Ele pode ser Ele vai ser Direcionado Para pagar a multa Bom Então aqui Eu destaco Nessa questão Da clareza Da definição Dos grupos Então Eu gostaria só De falar Que no grupo 1 Ele fala Em manter As informações Relativas Às barragens Atualizadas No grupo 2 Ele comenta Em elaborar Documentos Previstos Nesse regulamento E no grupo 3 Ele coloca De uma forma Abrangente No inciso 1 Realizar ações Necessárias Que ações São essas Quais ações De fato Podem ser Enquadradas Dentro desse escopo E aqui a gente Está vendo Uma aplicação De uma multa Que pode chegar A um bilhão De reais De uma forma Tão ampla Que definida E o inciso 2 Eu gostaria de destacar Que ele traz De novo Uma questão De manter Informações Necessárias A garantia De segurança De barra Que é exatamente O que o grupo 1 Também está falando Então mesmo Que ele não cumpre Essa regra Se enquadrar No grupo 1 No grupo 3 É uma fronteira Que não dá Para ser Bem definida Então dado o tamanho Da penalidade A gente tem um texto Que é tão abrangente E não é claro Acredito que merece Um novo olhar Bom Então a conclusão Aqui O resultado Da CP82 Então mantém A proposta inicial Em relação A aplicação Das penalidades Inicial Em relação A abertura Da consulta pública Causa um risco Desproporcional Na nossa opinião As usinas hidrelétricas Então isso Demonstra Uma certa perda De competitividade E a BIAB Entende necessária A continuidade Desse discurso Dessa discussão Se é por meio De uma segunda fase De consulta pública Se é retirar de pauta E dar mais tempo Para a gente Entender E considerar As propostas Definidas Lá na opinião Jurídica regulatória Do escritório Contratado Pelas associações E a gente Entende Que é importante Fazer essa Continuidade De discussão Por conta Do potencial Problema Que pode causar Uma judicialização Num caso concreto Ou até Mesmo Essa perda De competitividade Era isso Obrigado Bem Agradeço A todas As exposições Que foram feitas E solicito Manifestação Da Procuradoria Geral Senhores diretores Senhora diretora Agnes Senhores e senhores Doutor Sanoval Hoje não está sendo Um dia fácil Para ser procurador Na verdade Nenhum dia é Mas hoje Particularmente Está mais complicado Muita ilegalidade De ser levantada Aqui Doutor Tilly Sobre O O assunto Que está em discussão Agora na pauta Doutor Elvio A Procuradoria Já se manifestou Por meio De dois pareceres O parecer 325 2020 E o 18 2021 Ambos analisando Aspectos Da lei Da lei Nacional De barragem Ou seja 12334 Com as alterações Que foram feitas Pela legislação Superveniente Inclusive De forma detalhada No entanto Aqui nas sustentações Orais Se parece De forma uníssona Foi batido Num ponto Que surgiu Posteriormente A edição do decreto E sobre Sobre o decreto Os pareceres Eles foram emitidos Antes do decreto Então eu confesso Que eu não me sinto Confortável Sem dialogar Com minha equipe De externar Uma opinião Nesse momento Mas caso a diretoria Entenda Esteja convicta De sua posição Enfim Que siga Com a deliberação Caso contrário A própria direita Está à disposição Para emitir Uma opinião Com rapidez Não com tanta rapidez Como foi o caso Da AGD Mas com rapidez Um pouco Com rapidez similar Até o final da semana A gente conseguiria analisar Colocar a equipe Para fazer a análise Obrigado Procurador Luiz Eduardo Também vou agradecer Aqui As sustentações Orais O Paulo André O Fabiano A Liz O Charles E Isabela A Josiane A Milena E a Júlia Queria fazer aqui A Josiane inaugurou Aqui uma coisa Bastante interessante Porque ela aproveitou O tempo Que ela O tempo dela Foi complementar Ao tempo Do Charles E da Isabela É a AGD Do microfone Nós poderíamos É a AGD Do microfone Ela me deu Uma grande ideia Que nós poderíamos Ter dado 35 minutos Para o conjunto Então Se alguém Ultrapassou Vai comprometer O horário do outro Então cria uma competição Nós sempre defendemos Que a competição É o que melhor resolve Então eu acho Que seria interessante Obrigado Josiane Pela ideia Bom Eu nunca vi Tanta unanimidade Porque todos Pediram Para tirar o processo Da falta Inclusive o procurador Geral Então vejam Só a situação Que eu me encontro Diante de tanta unanimidade Eu acho Que tem algumas questões Que são muito importantes Vamos lá Um bilhão de reais Um bilhão de reais Para um acidente Com uma barragem Pode não ser capaz De indenizar os danos Porque nós podemos Ter mortes Então nós estamos falando De segurança A vida Então um bilhão de reais Pode parecer muito Mas pode não ser capaz De indenizar Olhem Brumadinho Mais de 300 mortos E a questão da multa Me chamou a atenção É uma expressão Que foi usada Multa tão severa Ela é severa Na medida em que É só pintar A escada de verde Mas pode ser A Ou atingir A segurança De pessoas Então ela Nunca é tão severa Ela precisa ser Realmente Muito dura Para proteger As pessoas Eu acompanhei De perto A questão De segurança De barragens Porque a época Que houve A tragédia Com Brumadinho Eu estava Na superintendência De fiscalização Dos serviços De geração E aí Só para O diretor Ricardo Ficar feliz Eu trabalhei Com a Renata Na época Na SFG A Ludmilla também Mas eu trabalhei Na SFG Com ela Os outros que estão aqui Eu trabalhei com todos Mas de qualquer forma Nesse caso Da SFG Então eu acompanhei Muito de perto Toda a discussão Que se travou Para se chegar A nova lei E tínhamos ali Um grupo Muito grande Na Casa Civil Discutindo Com a autoridade De toda a república Discutindo O que fazer Nós ali mostramos Que hidrelétrica Tem uma relação Com a segurança Completamente diferente Das barragens De mineração Mas de qualquer forma Eu digo isso Porque entendo As preocupações Acho que é importante Que a gente Rediscuta Sempre E Considerando Essa unanimidade Eu vou Acompanhar A unanimidade E vou retirar O processo Da pauta Bem Processo retirado Da pauta Pelo diretor Elvi E No fato Tem uma questão Importante Nessa discussão Que é a fixação De penalidades Não na resolução Ordinária Da agência Vem um comando Através de uma lei Ou de um decreto Que fixaria isso Então é um pouco estranho Realmente E temos que cotejar Essas pontas Bem Bastante ponderado A visão Do relator Da matéria Senhor secretário Este é o último item Da pauta de hoje Bem Então eu Gostaria aqui De mais uma vez Agradecer a todos E a todas Que estiveram Juntos conosco Desde o início Esse foi um dia Bastante importante Para nós Nós Deliberamos um tema Que Como eu disse Na minha fala É um tema Que está capilarizado Em toda a sociedade Brasileira Se conseguiu Colocar Praticamente Em todos os segmentos Da sociedade A discussão Sobre a geração Distribuída E A regulamentação Da lei Ela trouxe Enormes desafios Exatamente porque A lei Ela foi Muito 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 Prescritiva E como eu disse Na minha fala Isso tem Um aspecto Bom Mas tem outros Igualmente ruins A lei Ela não tem A dinâmica Que tem o regulador Então Mudanças tecnológicas Ocorrerão Outros aspectos Ocorrerão E como é uma lei Terá que passar Pelo congresso Com toda a dinâmica Própria Do congresso nacional Que trata De diversos temas Desde demarcação De reservas Especificação Leis Sobre o sistema Financeiro E talvez Ter uma lei Definida em congresso Com questões Tão específicas Tão técnicas Talvez Não seja o ideal Mas se entendeu Assim Vamos seguir Lei não se discute Lei se cumpre E o regulador Está aqui A disposição Da sociedade Brasileira Para que a gente Atenda E busque Os melhores E maiores Resultados Para a sociedade Agradeço Aos diretores Aqui A doutora Agnes Que está Remotamente Mas firme e forte Aqui junto Conosco Ao diretor Ricardo Pelo dia de hoje Diretor Évo Também Pelo dia Bastante especial E toda a sua Assessoria Na instrução Desse processo Que foi bastante Intenso Aqui para nós Senhor secretário Muito obrigado Senhor procurador Geral E a todos E a todas Que nos acompanham Tenham um bom dia Um bom resto de dia E tenha uma boa noite Já são aqui 18 horas E também desejo Uma ótima semana A todos Um grande abraço Um grande abraço